Bom, meu nome é José Henrique e Galete, em nome do diretor-geral Valterício Gonçalves, do diretor acadêmico professor Douglas Toledo e do presidente da Semana de Ciência e Tecnologia, professor José Roberto Campos, desejo a todos um bom curso, sejam muito bem-vindos a mais essa atividade que é parte da Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. Essa programação está contida dentro da programação organizada pelo campus de Três Lagoas e tem como seu principal objetivo o estímulo do interesse dos estudantes da sociedade em geral pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Informamos que essa apresentação está sendo gravada, pedimos aos ouvintes que permaneçam com os microfones e câmeras desligados, as perguntas pelo chat serão armazenadas, serão disponibilizadas ao palestrante no momento que ele solicitar. Comentários com teor ofensivo, impróprio, conteúdo de publicidade, qualquer tipo de propaganda serão removidos, dada a natureza da entidade pública que a gente representa. Todos os participantes devem ter feito a sua inscrição no sistema da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS 2020 e deve confirmar essa presença até o final da apresentação, para receber o certificado de participação. Então, além de ter feito a inscrição, tem que também, no final da apresentação, confirmar a presença no link que será disponibilizado no chat. Além do certificado de participação, os participantes vão concorrer a um handset no final da apresentação. Para isso, ele tem que declarar o interesse. Por quê? Porque os interessados em receber o handset vão ter que retirá-lo no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. Quem não tiver essa disponibilidade, então, não vai poder participar, porque o Instituto Federal não tem infraestrutura para estar mandando isso para os alunos. Então, quem tiver, no final, declara o seu interesse em participar da premiação e participa do sorteio que será feito ao final. Hoje, nós agradecemos a participação do Henrique Suzuki, que é sócio fundador da Exonal, consultoria tecnológica, titular da cadeira número 2 da Academia de Ciência Farmacêutica do Brasil, tem formação na área farmacêutica, da Academia Nacional de Farmácia, ACFB, ANF, e associado à BPI e Fortec. É co-criador de um dos designs brasileiros mais premiados no mundo, em 2014. Participou da redação de uma das patentes que mais rendem royalties para as universidades no Brasil. Desde a década de 1990, tem se dedicado a disseminar conhecimento sobre propriedade intelectual, inovação e uso estratégico das informações tecnológicas. Hoje, com mais de 10 mil participantes em centenas de cursos e workshops em todo o Brasil e no exterior, tem procurado criar e conectar redes, atuando na coordenação iniciativa com as parcerias de biodiversidade, mais inovação, capítulo brasileiro de farmacêuticos sem fronteiras, redes de mentores no Brasil. Ou seja, o Henrique é um cara altamente conectado com vários grupos diferentes, todos envolvidos com patente, conhece todas as pessoas que, de alguma maneira, se envolvem com esse assunto, também conhecido por todos nessa área. Além do que ele colocou aqui como apresentação, eu vou falar que ele também é depositário de uma das patentes mais didáticas que eu conheço. Talvez ele mencione isso na apresentação, mas ele fez um depósito de patente com um teor didático bastante interessante. E isso talvez ele demonstre lá na apresentação. Com a palavra, o Henrique Suzuk, muito obrigado. Olá, professor Galete, boa tarde, muito obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, de volta aqui ao Mato Grosso do Sul agora. E nós temos uma jornada, né? Como você bem colocou, espero que nessa nossa jornada de hoje eu consiga cumprir com a tarefa que foi me dada, né? Que foi tratar sobre o assunto relacionado a patentes, essas coisas todas, né? Eu vejo que tem alguns colegas professores aí da organização que estão conosco. O número de participantes na sala não é muito grande, mas principalmente professores, né, que estão organizando, não se preocupem, porque além, lógico, né, da possibilidade que nós temos de ter a nossa conversa aqui hoje, né, tem um material adicional, eu coloquei já, inclusive, no nosso chat aí, uma série de links para materiais, que são materiais de apoio que podem ser úteis também. Inclusive, são materiais de apoio que podem ser úteis até mesmo se a nossa conexão cair, né? Eu não sei, viu, professor Fábio, mas o... Professor Galete, o... Para mim, pelo menos, o seu áudio chegou muito picotado. E antes de seguir adiante, eu só queria ter certeza que os colegas que estão nos ouvindo pudessem se manifestar aqui no chat, né, comentando se estão conseguindo me ouvir bem, né, porque pode ter um problema de conexão e a gente vai ter que fazer aí, né, alguns malabarismos para tentar melhorar. Então, pessoal, poderia, né, Sameli, Edson, Edson Bortolo, Christian, poderia dar um sinal de vida aí, falando se estão conseguindo ouvir a gente ou não? Então, pessoal, eu só queria... Pessoal, professores? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. Não, eu acho que a conexão dele caiu, ele deve estar voltando. Aproveitando, teve alguma parte que cortou do que eu deveria falar e não ficou claro para os alunos? Eu escutei normalmente. Ah, perfeito. Então, eu acho que a conexão dele lá que está picotando, né? Pessoal, estamos tentando retornar aqui. Voltou, Henrique. O som ficou bom, mas acabou a sua imagem e agora está... Pronto, agora já voltou a minha imagem aqui também, né? Isso. Perfeito, então. Pessoal, eu estava... Eu não sei até onde que a nossa conexão, ela continuou, mas eu estava falando que a gente... Eu estava ouvindo mal o Galete, mas aparentemente devia ser a minha própria conexão que devia estar ruim, né? Então, se vocês deram uma olhada no chat de vocês, no chat tem uma série de links, tá? E eu vou usar esses links aqui. Alguns deles, né? Ao longo da nossa própria conversa de hoje. E outros, a gente... Eu vou deixar só como recomendação. Mas eu estava comentando, viu, Galete, que a gente tem uma turma relativamente pequena, o que é bom também, porque a missão que foi dada para mim hoje aqui, era uma conversa, né? Henrique, eu queria que você falasse com o pessoal sobre a importância da aplicação de patentes, quando eu devo pensar em uma patente, e quais são informações e requisitos mínimos para propor uma patente. Certo? Legal. Então, esse é o fundo da nossa conversa, né? Show! Aqui eu estava... Quando caiu a minha conexão, eu estava querendo fazer uma chamada, assim, meio que para ver se a minha conexão estava adequada com vocês, né? O pessoal que está aqui presente poderia dar algum sinal de vida aqui, falando se estão me ouvindo bem agora, como é que está funcionando? Oi, boa tarde. Estamos ouvindo bem. Valeu, Kevin. Vamos lá. Cristian Oliveira, a Viviana está ouvindo bem também. Está bem, né? Edson está com a microfonia, viu, Edson? Tem que, acho que, deixar um dos microfones somente abertos, né? E, beleza, pessoal, então vocês estão me ouvindo bem, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, pessoal. Gente, ó, a minha missão hoje, né, tem aquelas perguntas que eu falei com vocês, né? Repetir. A importância e aplicação de patentes, quando eu devo pensar, e quais são as informações e requisitos mínimos para eu procurar uma patente. Perguntar aqui, pessoal, quem aqui já passou por capacitação, algum curso sobre patentes, já sabe o que é patente, como funciona o processo de patenteamento, como eu analiso, por exemplo, né? Faço uma verificação de uma possível infração numa patente. Quem? A Juliana já teve a aula na posa a respeito? Alguém mais fora a Juliana Cardinal? Pessoal que não teve, por favor, escreva não, pessoal, porque, senão eu não vou saber como eu procedo aqui, tá? Se todo mundo já teve, né? Kelvin, não. Edson, não. Cristian, não. Legal. Professor Eli, Elisa também, não. Tá legal. Bom, pessoal, essa era uma expectativa que eu já tinha, tá? Quando a gente veio para a nossa conversa aqui, e não por outro motivo, o que acontece, pessoal? Eu tenho um slide aqui, que eu vou colar de novo até no chat para vocês, na verdade não é nem um slide, é um vídeo do YouTube, que se chama o seguinte, tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar, ok? E aí eu descobri uma coisa, né, pessoal, tá aqui, ó, 15 e 16, tá colado para vocês, tá? Eu descobri uma coisa, pessoal, que muitas vezes, melhor do que eu ficar fazendo uma palestra aqui, né, toda ela, né, mais meia hora de palestra, é pegar uma palestra gravada, revisada, né, com até algumas edições de vídeo ali e usar nesse nosso universo online, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, se acontecer por acaso de cair minha conexão de novo, o link que tem é esse daqui que vocês estão vendo, tá? 15 e 16, tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar, tá ok? Eu vou dividir agora a minha tela e vou dividir a tela inteira, ok? Vocês estão vendo a minha tela já? Legal. E eu espero que ao compartilhar a minha tela no site funciona no Google, que vocês têm captação do meu áudio também, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou passar aqui para a minha outra janela que eu tenho aqui. Opa, minuto só. Vocês estão vendo agora a minha janela aqui, que tem um moço ali de gravatinha vermelha? Alguém pode dar sinal de vida? Estudo, estudo, né? Obrigado, então. Eu vou pedir um favor para eu dar o play no vídeo agora aqui. Vai ser, acho que, uns 20 minutinhos de vídeo agora que a gente vai ver com o meu colega Henrique Suzuki palestrando ali, tá? Eu vou colocar a gravata daqui a pouco para ficar igual a ele ali do outro lado, tá? E se vocês não estiverem me ouvindo, ou se estiver dando microfonia, só peço para que me avisem logo, tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, vamos aqui dividir os pedaços. Bom, primeiro, eu tenho que assistir o problema. O segundo mês, o Cato Brasil não tem que passar o dia, mas o Cato Brasil não tem que passar o dia, mas o Cato Brasil não tem que passar o dia. E a Cato Brasil não tem que passar o dia, vai lá no Google e vai lá. Segui, ele vai, ele vai precisar de tempo para você. Cato Brasil não tem que passar o dia, mas o Cato Brasil não tem que passar o dia. mas uma boa parte quando é a essência que a gente vai conversar hoje, que é um critério, muitas coisas, elas são relativamente comuns, um comentário que eu faria aqui, é que a prática de patentes é que não viu. Pessoal, só para confirmar aqui, está chegando baixo o som, aí. Pessoal, como eu comentei, não adianta vocês escreverem no chat, tá? Porque o Google, ele não permite que você faça a visualização. Então, eu vou ter que colocar o microfone do lado do meu, da minha caixinha de som aqui, provavelmente, para que dê certo isso para vocês. Eu acho que vai ter que ser feito desse jeito aqui, tá? E está cortando também o áudio, tá? Não é só baixo, ele está cortando bastante, está picotando bastante o áudio. Tá, então vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou vamos fazer uma outra coisa aqui, ó. Vocês vão pegar agora esse link que eu cliquei aqui para vocês, tá? Que é do 1 e 18, porque aqui é bem sentido eu baixar do YouTube para o meu computador e depois ter que fazer upload para vocês de novo, tá? Então, o que acontece, ó? Porque a minha conexão aqui, ela está saindo do 4G toda hora também, eu estou com problema no meu, na minha conexão aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pedir para que vocês peguem, a gente continua aqui na sala, tá? Eu vou pedir para que vocês usem esse vídeo aqui e eu vou deixar, eu vou deixar aqui o meu computador aqui, provavelmente, eu vou verificar até quanto tempo eu teria que dar para vocês verem comigo, tá? Vou tentar desse jeito. Outra tentativa que eu tenho, né, é seguir usando o meu microfone aqui de novo. Bom, eu vou fazer o seguinte, é muito mais lógico para mim a gente assistir todo mundo junto na mesma interface, tá? Então, o problema de conexão é esse outro. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar lá na minha tela, eu vou ter que voltar ali, né, eu vou pedir para que agora... ...tramitação, depósito, tudo, ela é feita no GTI, que é o nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma... Vocês estão me ouvindo melhor agora ou não? ...pela tramitação de patentes, vamos dizer assim. Vamos lá. Item número 2. Bom, é um tipo de propriedade, prevista em lei, que confere ao seu titular, ao seu dono, o direito de impedir ser... Está pegado. Esse daqui é um ponto que é muito importante. Eu até vou me fixar um pouquinho mais nele. Então, olha só, a patente confere ao seu dono o direito de impedir terceiros. O direito de impedir terceiros é muito diferente do direito de explorar. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o artigo 42 da nossa lei de propriedade industrial. Vamos lá. Artigo 42. O seu titular, o direito de impedir terceiros, seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propósitos. O produto, objeto e patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Está vendo aqui, o direito de impedir terceiro. É bem diferente do direito de explorar. Se vocês fossem no capítulo de marcas, aqui no artigo de marcas, vocês veriam assim. A marca registrada confere ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca. Vocês percebem? Direito de uso exclusivo para a marca, então é um direito positivo. No caso de patentes, é um direito de impedir terceiro. É um direito negativo. Mas, deixa eu explicar isso com um exemplo que eu acho que é um pouco melhor. Vamos lá. Imagina que estamos aqui no ano de 2016, não tem nada para sentar. Aí vem o senhor Henrique Suzuki inventa a cadeira. Ele não só inventa a cadeira, como ele deposita e tem concedido uma patente que diz o seguinte. Dispositivo para sentar é caracterizado por ponteiro. Quatro pés, um acento e um encosto. Beleza? Olha só. Henrique Suzuki, inventor e dono dessa patente aqui. Aí o que acontece? Estou lá vendendo minha cadeira, ganhando bastante dinheiro, veio meu amigo Zé. Veio meu amigo Zé, olha aquela cadeira e fala, rapaz, essa cadeira aqui do Suzuki é muito legal, meu irmão. Só que tem um problema, ela pesadona, arrasta, faz barulho. E aí o que o Zé faz? Ele inventa de colocar uma rodinha debaixo de cada pé da minha cadeira ali. Então, quatro pés, quatro rodinhas e aí o Zé deposita e tem concedida uma patente que diz o seguinte. dispositivo para assentar contendo pelo menos um pé e um assento caracterizado por conter pelo menos uma roda debaixo de cada pé. Olha só. E aí o Zé, com essa patente aqui, ele vai querer colocar essa cadeira no mercado. E aí quando o Zé quiser colocar essa cadeira no mercado, o que eu faço? Eu olho para lá, olho para a cadeira do Zé ali e falo, Zé, essa sua cadeira tem quatro pés. tem um assento, tem um encosto, tem, está coberto pela minha patente, então, pode tirar o cabelinho do churro, pode tirar esse negócio do mercado aí. E aí o Zé fala, ô Suzuki, tu não está entendendo, meu irmão, aqui eu tenho uma patente aqui dessa cadeira aqui com rodinha aqui debaixo de cada pé. E aí eu falo, Zé, você pode ter a patente, mas a sua patente te confere o direito de impedir o terceiro, não explorar necessariamente. Aliás, a minha patente também. Então, se tem quatro pés, assento e encosto, pode tirar do mercado. Ao contrário, eu, Henrique Suzuki, inventor da cadeira, eu quero colocar essa cadeira aqui com quatro pés, assento e encosto e rodinha debaixo de cada pé aqui no mercado. Exatamente essa cadeira. Quando eu quiser colocar essa cadeira no mercado, o que que meu amigo vai falar? Ô, meu irmão, pera aí, mas assim também não, hein? se eu entendi bem, se tiver assento, um pé, pelo menos um pé e uma rodinha debaixo de cada pé, tá coberto pela minha patente também. Então, tu não vais colocar essa cadeira aí no mercado também. Se eu não posso, tu também não pode. Deu pra entender como funciona? Mas eu vou além ainda aqui no meu exemplo. Vamos lá, eu tenho a minha cadeira. E aí vem, a minha amiga Maria inventa de fazer um que dispositivo para sentar contendo pelo menos um pé e um assento caracterizado por conter acionalmente pelo menos um braço. Olha só. Então, a Maria vai lá e tem essa patente aqui dela também depositada e concedida. E aí, como se não bastasse isso, vem ainda minha amiga Joana e inventa de colocar um bracinho ali no braço da cadeira e ela deposita uma patente, tem uma patente concedida que diz o seguinte. que dispositivo para sentar caracterizado por conter um pé e um assento pelo menos um braço e caracterizado por conter adicionalmente pelo menos uma mesa ligada a um dos braços. Deu pra entender o negócio aqui? Então, olha lá. Então, eu, Henrique Suzuki, inventor e titular dessa patente aqui. Se eu quiser colocar no mercado uma cadeira que tenha braço e que tenha mesinha, pelo menos eu vou depender de duas outras pessoas. Eu vou depender da Maria e vou depender da Joana também. E se eu quiser colocar essa cadeira aqui com braço e mesinha e ainda com rodinha debaixo de cada pé, eu ainda vou depender do meu amigo Zé. Deu pra entender? Então, o fato de eu ter uma patente sobre a cadeira não quer dizer que eu posso colocar qualquer cadeira no mercado. eu posso acabar. Aliás, em relação à patente, eu tenho que tomar cuidado para não esbarrar em patentes de terceiros. Só para dar um outro exemplo, se eu tivesse alguém que tivesse ali um dispositivo para assentar contendo um assento e pelo menos um pé, eu não poderia colocar minha cadeira com assento e quatro pés. Porque quem tem quatro pés tem pelo menos um pé, eu esbarraria nessa patente desse terceiro que teria ali a patente da banqueta do boteco. ok? Mas vamos lá, seguindo adiante aqui. Bom, então, com esse exemplo aqui. Vamos lá, então, pessoal. Eu não sei como estava a qualidade do que chegou para vocês até agora, mas deu para vocês entender os dois primeiros falando sobre patentes. Primeiro ponto, tido de propriedade prevista em lei. a gente tem uma lei de propriedade esterial que cobre patentes de invenção e maneira de utilidade, tem marcas desindustriais também que são cobertas por essa mesma lei, depois eu até vou falar sobre algumas outras coisas depois que a gente passar por essa parte de patentes também. E uma coisa muito importante que a gente fala sobre patentes é o seguinte, patente é para impedir terceiros. Então, o fato de você ter uma patente não quer dizer que você pode colocar sua invenção no mercado. Tem até o artigo lá da Constituição que fala sobre o direito do inventor de usar sua invenção, mas isso está na Constituição que tem a nossa lei de propriedade esterial que versa especificamente sobre patentes. Então, coisa muito importante. Patente é para impedir terceiros. O fato de você ter uma patente não quer dizer que você pode colocar no mercado. Aí, essa figura de você ter patente e querer ir para o mercado coisas do gênero é essa figura de um direito negativo de impedir terceiros. Ele funciona assim globalmente. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Como eu não gosto de fazer monólogo e muito menos ficar palestrando para uma tela de computador também, eu vou esperar que alguém faça uma pergunta aqui. Algum comentário? Eu não vou seguir adiante se não tiver nenhuma pergunta ou nenhum comentário, pessoal. Então, a gente é o combinado aqui. pessoal, vocês estão me ouvindo? Henrique, o senso comum é que você sendo dono de uma patente, você tem algo que seria como uma propriedade, né? Você está nos dizendo que ela, na verdade, vai possibilitar que eu impeça a outra pessoa de produzir aquilo que eu inventei e patenteei. É isso mesmo? É isso. Na verdade, a sua propriedade não é propriedade de uso, é de impedir o uso. Deu para entender? Porque o senso comum, e às vezes até você lê em sites, né, que são sobre propriedade intelectual, essas coisas todas, você tem a impressão que você pode usar aquilo, você pode colocar no mercado, e na verdade é o negativo, você pode impedir. E esse exemplo que eu dei da cadeira, o que acontece? Espero que tenha ficado claro para vocês que os outros também podem ter patentes e os outros também podem nos impedir. E aí, eu volto, né, para uma das primeiras perguntas, né, que foram me trazidas aqui, né, para fazer essa nossa conversa de hoje. qual que é a importância da aplicação de patentes? Aplicação de uma ferramenta para impedir terceiros, né, uma importância que tem é a seguinte, você criou alguma coisa, você aprimorou alguma coisa, aquela, aquele, aquela sua criação, aquele seu aprimoramento, ele é considerado suficientemente inventivo, você resolveu um problema técnico, de forma técnica, de forma nova e não óbvia. A gente já vai ver os critérios de patenteabilidade já já, tá ok? Então, você, com uma patente, você consegue bloquear a concorrência, vamos dizer assim, de usar a sua invenção, o que não quer dizer que você mesmo possa fazer. Então, uma coisa que é muito comum, na importância de aplicação, quando eu estou aí no IFMS, por exemplo, é, poxa, eu estou fazendo o meu TCC, estou fazendo minha dissertação de mestrado, estou trabalhando numa empresa que tem um projeto numa determinada linha, e uma coisa importante você tem que pensar é, será que isso que eu estou fazendo não está coberto por patente dos outros? Antes mesmo da gente pensar em a gente querer ter a nossa patente para impedir os outros, né, a gente dá para não esbarrar nos outros. Ou então, quais são detentores de tecnologias que são essenciais para que eu coloque o meu produto, a minha tecnologia no mercado? Ou ainda, né, quando a gente está no IFMS, a gente está numa universidade e tal, a gente não vai colocar no mercado, muitas vezes a gente vai procurar uma empresa para tomar licença da nossa patente, tá? E aí o que acontece? Quem vai tomar licença da nossa patente tem que tomar os cuidados. Vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal, e já vou responder logo em seguida, tá? Porque eu não gosto de que aquelas pessoas fazem pergunta para mim, que a resposta é difícil e eu não vou saber responder. Mas a pergunta é a seguinte, o professor Galetti tem uma patente, tá? Concedida aqui no Brasil. eu estou pagando licença da patente do Galetti, pagando royalties para ele, tá? Passei ali, né? Legal. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é, eu estou pagando licença sobre a patente do Galetti. Eu posso colocar o produto no mercado? Muitas pessoas vão responder, hein, lógico, você está pagando a licença para ele, você pode colocar. Não é essa impressão que a gente tem? Então, não é bem assim. Quando eu tomo licença de uma patente de alguém, o meu acordo com ele é, Galetti, você não vai me impedir de usar isso que está na sua patente. O que não quer dizer que a Maria, a Joana e o Zé também vão me dar licença. Deu para entender, pessoal? Chamada oral aqui, pessoal. A única resposta, pergunta que eu tenho para vocês é, vocês estão me ouvindo? Se puder responder sim, eu agradeço. Sim, sim. Estou te ouvindo. Obrigado, obrigado. Estou te ouvindo bem. Legal. Obrigado, Edson, também. Está ok. Valeu, pessoal. Porque é muito ruim a gente ficar falando só para a tela do computador sem nenhum retorno visual nenhum, tá? Agora eu me coloco na posição de alguns professores meus que estão tendo dificuldade. Mas vamos lá. Outra pergunta, né? O áudio estava muito ruim quando eu coloquei meu microfone aqui do lado da minha caixinha de som? Para mim... Ficou bom. Então, está bom. Legal. Obrigado, pessoal. Não ficou tão bom. Está claro que o primeiro... Tá. Aí tem uma coisa, tá, Edson? Se vocês tiverem dificuldade ou quiserem ouvir de novo isso que a gente viu aqui, o link é esse vídeo, né? Que eu já tinha passado para vocês, tá? Que ali começa no minuto 11h38 ali. Já passei, né? Acho que quase todo mundo estava, mas eu vou só para quem não estava aqui na sala ainda. Eu vou colar aqui novamente, tá? Então, uma coisa importante, tá, pessoal? O que a gente viu até agora? Patente serve para impedir terceiros, né? Usarem uma invenção. Com isso, eu posso ganhar uma posição de negociação, por exemplo. Tem outras funções também que a gente já vai falar, tá bom? Beleza aqui? As perguntas que... Com isso, eu espero ter respondido para vocês parcialmente a pergunta, Importância e Aplicação de Patentes. Porque tem mais aplicações e mais importâncias, tá, pessoal? Uma delas é o direito de impedir terceiros, tá bom? Tem outros perguntas que estão pendentes, que é quando eu devo pensar numa patente. Uma coisa que eu posso dizer para vocês já de pronto que eu posso responder agora é considerando que terceiros podem me impedir ou impedir alguém com quem eu estou, para quem eu estou licenciando minha patente dele, usar aquela tecnologia, impedir terceiros, lembra? Se terceiros podem impedir ou podem me impedir, então eu tenho que pensar na minha patente antes de fazer meu projeto. Não na minha. Tenho que pensar na patente dos meus concorrentes, no cenário tecnológico, no ambiente competitivo. Beleza? Legal. E os requisitos mínimos, as informações para você depositar uma patente, não perca os próximos episódios. Beleza? Pessoal, vou seguir aqui agora na minha dinâmica, né? De pedir para o meu amigo Henry Suzuki aqui, mais uma vez, me ajudar a conversar com vocês e a gente já vai chamar o senhor Henry Suzuki aqui para compartilhar minha tela e ele vai continuar a conversa com a gente lá no nosso YouTube. Eu vou até passar o microfone para o Henry Suzuki agora aqui também. Vamos lá. Senhor Henry, por favor, a palavra com você, e eu marco aquele terceiro ponto sobre o qual nós já falamos ali em cima, que é o fato de você ter uma patente não significa que você pode colocar sua própria invenção no mercado. Por quê? Você pode até ter uma patente, mas se alguém tiver uma patente que cobre os componentes da sua invenção, aquele terceiro também pode te deixar fora do mercado. Ok? Essa é uma coisa muito importante. Talvez um dos conceitos mais importantes que eu teria para conversar aqui com vocês hoje em relação a essa história de patentes. Ainda em relação à patentes, tem a questão da territorialidade, então... Beleza, pessoal? Vocês viram, né? O Henry falou ali, ó, questão de impedir terceiros e tomar cuidado com patentes terceiros. Tranquilo? Agora a gente vai entrar em alguns outros pontos aqui que são... Oi? E se a manifestação da pessoa que é dona da patente, se ela não acontecer... Vamos supor, eu pego, lanço um produto com a patente que tem partes que a sua contempla lá e vou vendendo, vou vendendo, vou vendendo. E se acontecer da pessoa descobrir lá na frente, ela tem direito de requerer algum pagamento, por exemplo, o dono da original tem direito de requerer isso? Tem sim, Edson. Obrigado pela pergunta, tá? O que acontece, pessoal? A gente vai ver como funciona o processo de patenteamento. O processo de patenteamento tem várias fases, né? Você faz um depósito, ela vai passar, por exemplo, depois da exame formal ela fica em sigilo por um tempo, normalmente ela é publicada por volta do mês número 18, a gente vai ver isso tudo, tá, Edson? Ela vai ser publicada no mês número 18 e a partir da data que tem a publicação de um pedido de patente, o titular, né, daquele pedido de patente ele tem uma expectativa de direito que é o seguinte, se essa patente for concedida mesmo, você vai ter direito de obter ressarcimento financeiro, né, de terceiros que eventualmente tenham utilizado a sua patente, né, desde a data da publicação da sua patente até a data ali que, como se diz, a partir da data que você tem a publicação, você já tem essa expectativa de direito. Se um terceiro, um ano depois que publicaram o seu pedido de patente, né, ele vai lá e começa a explorar aquilo, o que que normalmente você faz, tá, Edson? Você vai lá e notifica o cara falando, ó, eu tenho um pedido de patente, se ele passar, eu vou querer ressarcimento, tá? Quando são grandes, grandes empresas, eles usam até outras ferramentas aí jurídicas, né, para medidas cautelares, né, tipo liminar, coisa do gênero, para deixar concorrentes de fora também, tá? Tem várias formas do titular fazer isso. Uma delas, né, são essas medidas cautelares que tem. Legal. E aí, se a patente passar, ele tem direito de ressarcimento desde a data que você estava explorando aquilo, né, e que ficou entre a sua data. A partir do momento que publicou, ele já tem o direito de, inclusive, pedir danos financeiros. Agora eu vou para a parte mais importante da sua pergunta, né, que é o seguinte, e se ele não fizer nada? Nunca. Né? Não fez. Então, a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro. Se o titular não se valer o seu direito de impedir terceiros, né, então, em princípio, você nunca vai nem saber. É quase que assim, ó, eu costumo falar, viu, Edson, que patente é que nem campo minado, sabe? Num campo de batalha, tem um campo minado. Você pode passar com a sua tropa lá a dois passos de uma mina, ninguém pisou nela. Beleza, né? Escapamos. Mas o que não quer dizer que ela seja um risco, né? Então, na prática, o que acontece, né? Vamos voltando, né? Quem tem o pedido de patente é uma expectativa de direito. O que é recomendável? Ficou sabendo que alguém está infringindo o seu potencial pedido, ele é pedido, não foi concedido ainda. Você vai lá e faz uma notificação extrajudicial para ele. Muitas vezes, tem uma notificação em cartório, tem uma série de formas de fazer essas notificações, né? Para ter certeza que o cara foi notificado, sabe? Beleza. Então, não tem como ele falar que não estava sabendo. E aí, outra coisa que você costuma fazer quando você é titular de patente, você pede para o MPI aceleração também, que o MPI acelere, coloque o seu pedido de patente na fila, né? Na frente de outros pedidos, porque, afinal de contas, você está sendo objeto de uma possível contrafação também, Edson, esse assunto é super complicado, né? Eu, uma coisa curiosa que, na segunda-feira agora, eu estava lá no Congresso da BPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, num painel, falando sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, sobre um artigo da lei que fala sobre o prazo de vigência de patentes, que a gente já vai ver daqui a pouco, né? E que falava justamente quais são os direitos que o titular da patente tem ou não tem antes, tá? Mas, assim, vamos voltar aqui para o nosso mundo mais próximo, né? Verdade seja dita, Edson, grande parte do que a gente tem no mercado hoje já está sem patente. As patentes já expiraram, ou então tem patente fora do Brasil, aqui no Brasil, pode ser que no Brasil o titular não tenha o direito de impedir terceiro, né? Por isso que a gente acaba ficando muito de guarda-baixa, sabe? Pô, tem pouca patente, pouco caso judicial, né? O que não quer dizer que a gente não tem que prestar atenção, principalmente, né? No mundo globalizado que a gente vai fazer projeto para o mundo, né? É muito importante que a gente esteja de olho nas patentes também. Respondi a sua pergunta mais ou menos, Edson? É complicado o assunto, viu? Aliás, quem quiser saber mais sobre isso, depois eu posto aqui, né? Uma conversa que eu tive na BPI sobre a ação direta em constitucionalidade sobre vigência de patentes, inclusive sobre esses direitos aí, viu, Edson? Só mais uma perguntinha? Entendi o que você falou. A BPI, o negócio é meio enrolado mesmo. Outra coisa, com relação à fiscalização da patente, como que eu... Essa questão de achar alguém que usou a minha patente procurando pela patente, se existe uma patente de outro ou eu tenho que ficar procurando no mercado alguma coisa que está sendo lançada? só isso que eu não fiquei muito... Beleza, obrigado pela ótima pergunta número dois, Edson. A resposta é o seguinte, ó, quem está infringindo sua patente, ele pode nem ter patente, entendeu? Olha só, você tem uma patente, né? Entendi, entendi. Tem a patente e eu estou infringindo sua patente. E aí, eu estou lá, pirateando você lá, entendeu? E aí que está, você vai ter que ir atrás, ficar monitorando o mercado mesmo, saber quem está vendendo e quem não está. Por isso, Edson, que é assim, quando você tem umas invenções que são muito simplesinhas, fáceis de copiar, e ali o vendedor de rua está vendendo na esquina, essas são aquelas patentes que eu falo, será que vale a pena mesmo você depositar patentes sobre isso? Por quê? Porque, cara, o cara está vendendo o CDZão pirata lá do Windows, será que ele não vai vender a tampinha de garrafa lá, coisa do gênero, né? Aí você pode falar para mim assim, é, não, peraí, tampinha de garrafa é fácil fazer, agora, quando for aquela empresa XYZ Cola, ZKW Cola, aquelas grandes empresas, essas, eu tenho como ir atrás, entendeu, Edson? Então, assim, respondendo a sua pergunta, quem tem que ir atrás do potencial infrator, ou ficar de olho, é o titular. Aí você vai falar assim, cara, então não vale nem a pena, não vale a pena, eu não tenho como ficar monitorando isso. E às vezes a resposta é exatamente essa, Edson, às vezes não vale a pena mesmo que você tem uma patente. Não, mas às vezes dá para ficar rico, né? Se tem uma empresa bem grande que pegou o seu produto, lançou e vendeu milhões de... Aí, captou, captou minha mensagem, né? Captou minha mensagem. Essa daí, Edson, quando você tem uma empresa bem grande, por isso que eu falei, XYZ Cola, ZKW Cola, putz, você fala, cara, o que eu mais queria, você sabe que eu sou inventor, né? Eu sou inventor de umas tampinhas de garrafa, tá vendo? Uma tampinha de garrafa, pet, ó. Garrafa pet, normal, só que ela tem essa aparência aqui, assim, ó. Não está focalizando aí, mas ela tem uns pininhos, carocinhos, assim, você monta uma com a outra, assim, ó. Tipo aquele bloquinho de montar comercial, tá vendo? Ah, tá, dá para ver, dá para ver. Dá para ver? Em vez de você jogar fora sua tampinha de garrafa, você monta uma com a outra, assim, ó. Tá vendo? Tem patente, com certeza, nos Estados Unidos, na China, tal. Então, se o seu Zé, da cana-de-açúcar, da garapa, estiver vendendo garapa, fechado coisa aqui, vamos saber, agora se a XYZé Cola, a ZKW Cola estiver usando, né, aí você vai fazer o quê? Uma notificação a eles, tal. E você fala, ah, eu quero que esse cara tire essa tampinha do mercado. Não, não quero que ele tire no mercado, vamos fazer negócio aqui, ó, você está usando a tampinha, né, pode ficar legal, só vou querer agora, né, ter algum tipo de recompensa, algum oil, de coisa do gênero, ou então posso até te vender minha patente também. Beleza? Agora eu vou te falar uma outra coisa que você foi bem perspicaz também, Edson. Eu posso saber se alguém está potencialmente infringindo minha patente, monitorando patentes terceiros? A resposta é, é assim que gente grande faz, Edson. Então, o que acontece? Eu tenho uma patente, você vai lá, deposita uma patente, e o examinador da sua patente cita a minha patente. Eu, sem ter que monitorar nada, alguém já está monitorando coisas ali para mim, ele está procurando as parecidas com a minha, né, legal. Aí, quem é o titular da patente usa muito a parte, né, de busca de anterioridades, tal, né, de outras patentes citadas, citantes, por exemplo, para verificar potenciais infratores. Então, tá? Então, quem tem que ir atrás de você, e sim, a gente usa citações de patentes, né, para isso. E a gente vai ver, não perca os próximos episódios, veremos ainda hoje como usar o Google Patents para encontrar patentes diárias do nosso interesse, como usar citações de patentes do Google Patents. Se vocês têm curiosidade de saber isso, não precisa nem ficar nessa palestra, porque eu já postei o link para vocês, eu só vou terminar essa parte introdutória, para a gente entender direitinho o que é patente, tá, pessoal? A parte mais difícil já foi, para a gente fechar isso daqui, e a gente poder falar um pouco mais aí sobre o uso de patente, como que eu faço, e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Legal. Ô, Edson, eu vou voltar a compartilhar minha tela e vou colocar o vídeo, tá? Como eu sei que você está de olho aí, quando rodar, se der algum problema, você fala, oi aí, beleza, né? Está rodando, então está ruim aqui o áudio, tá bom? Conto com você e com o Kelvin, tá, Edson? Valeu. Tá bom. Compartilhando a tela aqui de novo, tá, pessoal? Então, kit propriedade, confere seu titular, o direito de impedir terceiros por horário de invenção, né? E agora vem, em um determinado território. Então, em um determinado território, não existe patente mundial, não existe patente Mercosul, existe até permitação regional. compartilhado. Mesmo lá, não está compartilhando, opa. É verdade, o vídeo não está aparecendo, só está aparecendo você, o vídeo ainda não apareceu. Agora vai. Agora aparece todo mundo, né? Aquele negócio meio infinito, né? E agora vamos lá, estão vendo o meu vídeo agora, né? Agora sim. Então, tá bom, então, em um determinado território, tá, pessoal? Não existe patente Mercosul, não existe patente mundial. Siga, por favor, o senhor aí? Tem que ser feito, ela tem que ser depois, depositada e concedida em cada um dos países. E essa história aí, pode custar um pouquinho caro. Bom, já que eu falei de um pouquinho caro, vamos falar um pouquinho sobre quanto custa depositar uma patente, né? Se você depositar uma patente só aqui no Brasil, como pessoa física, de taxa, você não vai gastar nem 100 reais. Faz lá, redire sua patente, paga a taxa online, faz o upload lá para o MPI, você não vai pagar isso. Claro que para você fazer uma boa redação, diz aquilo, talvez você tenha que contratar aí alguém para te ajudar. Mas, vamos falar, se você redigir sozinho e é possível você fazer isso, você vai gastar aí de taxa aqui no Brasil em torno de 100 reais, não é? Para pedir, depois, pedido de exame e tudo. Não é assim, são taxas 300, 400 reais e tal, nada que um mortal qualquer, que um cidadão não possa bancar por conta própria. Agora, para fazer depósitos internacionais, aí começa a custar mais caro, né? Então, se você juntar tradução, taxa, procurador, para fazer depósito em outros países, então, vai custar em torno de 3 a 5 mil dólares para você fazer o pedido de patente em outros países. Isso em cada um deles, né? Então, vamos lá, quer Japão, China, Estados Unidos, vai lá, então, 3 mil dólares para cá, 5 mil dólares para lá e assim por diante. Então, essa história de fazer depósitos internacionais pode custar um pouco caro. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para o nosso conceito de patentes. Outro conceito muito importante é que a patente, quando você deposita... Peraí, só pessoal, só para a gente, antes de seguir aqui adiante, falando da limitação temporal, vocês viram, né, que não existe patente mundial, tá? Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante para eu falar para vocês agora, pessoal, é o seguinte, vocês estão no Instituto Federal, né, do Mato Grosso do Sul aí, ou pode ter colegas de fora, tem gente da Unesp, da WEMS também, por exemplo, por aí, né, Inigrã, não sei. Quando você está numa ICT, entenda-se, né, Instituto Federal, uma Universidade Federal, Universidade Estadual, uma ICT Pública, quem deposita patente, tá? Enquanto você for aluno e professor, de um projeto, né, ligado à instituição, quem deposita é a instituição, tá? É o Núcleo de Inovação Tecnológica, é o NIT que a gente tem, tá? Os colegas estão aqui, acho que a grande parte é do FMS, né, pessoal? Hoje aqui, né? Sim. Então, vocês têm o NIT aí, né, funcionando no FMS e tal, se vocês não conhecem o NIT, né, Núcleo de Inovação Tecnológica, né, procura conhecer, tá? E se não tiver muito bem estruturado, eventualmente, se tiver faltando gente, principalmente para quem é aluno, é uma ótima oportunidade para vocês fazerem um estágio, para vocês conhecerem mais a fundo, porque a demanda por profissionais no mundo de propriedade intelectual, né, bons profissionais, é uma demanda muito grande, não só no Brasil, como no mundo todo, tá bom, pessoal? Beleza. Essa história de, não existe patente mundial, eu acho que é, é, meio que vencida essa etapa, né, mas só um comentário, tá, pessoal? É, muita gente pergunta, hein, se o cara, eu depositei minha patente no Brasil, se o outro lá, tá lá na Argentina, né, e ele começa a produzir na Argentina, eu posso impedi-lo de produzir na Argentina? Eu falo, ó, sua patente tá só no Brasil, sua patente brasileira, não impede nada lá na Argentina. Você fala, pô, então não serve pra nada minha patente na Argentina? Eu falo, pra nada não, serve pra informar o argentino o que tá na sua invenção, ele aproveita da sua patente e não é impedido por ela. Deu pra entender, pessoal? A patente é publicada. Sacaram? Por isso que a gente, quando vai depositar uma patente é, você vai ter chance mesmo de brigar com os outros? Você tem certeza que você vai conseguir depositar em várias partes do mundo? E brigar lá nas outras partes do mundo? Não sei. Aquela história, né, Edson? Tomara que sim, porque aí vai valer muito a pena, você vai estar ganhando muito dinheiro, né? Agora, grande parte dos casos, não, não vale a pena. É só, ó, só despesa. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? É, por outro lado, você pode ficar pesquisando o que tem lá fora e por aqui, tipo, copiar mesmo, né? Ah, mas eu gosto de aluno inteligente por isso. É exatamente isso. A gente também pode fazer isso. Só que a gente faz muito pouco, não é verdade? Então, não perca os próximos episódios. A gente vai ver isso aqui, fica tranquilo, tá, pessoal? Mas vamos seguir aqui adiante, aqui, para a gente matar essa parte mais conceitual. Mas é importante a gente começar a caçar as coisas, né? Opa, eu não impeço lá, mas também não sou impedido cá, né? Ô, legal, hein? Curtiram? Beleza. Vamos seguir adiante aqui. Beleza. Só para complementar o que você falou, né? Um professor da instituição federal com dedicação exclusiva, se ele depositar uma patente, como ele está em um regime de dedicação exclusiva, ele pode até ser demitido por justa causa. Portanto, os alunos não façam esses pedidos para os professores, tá? Exatamente. Então, é uma coisa muito importante. Sabe, uma coisa importante é sempre assim, lembra que tem um NIT, eles vão orientar. Até mesmo para falar que não tem problema, pode você seguir adiante com ela, porque a lei permite isso também, tá? Desde que a instituição libere. Então, assim, não tenta dar para falar um nos outros, sabe? Falar para o seu cunhado depositar a patente, coisa do gênero, né? Faz direitinho que é a melhor coisa que possa ter, tá bom? E lembra? Núcleo de Inovação Tecnológica. Vamos lá, então, pessoal? Vou voltar aqui para a nossa conversa, tá? Então, ó. Tito de propriedade, propriedade de edifício, terceiro, área de eventos, determinado território, por um limitado período de tempo. Aquela história que eu falei para vocês lá, né? Do artigo lá da Constituição, está aqui, ó. Patente de invenção 20 anos após repósito, pelo menos 10 anos após a concessão. E patente de modelo de utilidade, né? 15 anos após repósito, ou pelo menos 7 anos após a concessão. Beleza? Então, isso é um prazo de vigência da patente. Mas vamos ouvir o nosso amigo Enzo, falando isso para a gente. Então, ela tem um prazo de vida, e o prazo de validade da patente, aqui no Brasil, é de 20 anos após repósito, pelo menos 10 anos após a concessão. no caso de patente de invenção, tem um outro tipo de patente que chama patente modelo de utilidade, não vou entrar aqui em detalhes, 15 anos após repósito, pelo menos 7 anos após a concessão. Aqui, o mais importante que eu queria marcar aqui, com a história de limitado período de tempo, é saber que você depositou uma patente, você sabe que um dia ela vai morrer. Bom, por último, aqui a gente tem em troca da descrição da invenção. Então, aqui o ponto que eu queria marcar com vocês é assim, olha lá, o escopo de proteção da patente depende da descrição da invenção. Então, esse primeiro ponto é assim, uma patente que não conta o pulo do gato não protege o pulo do gato. Se o gato começar a pular no quintal do seu concorrente, não tem nada como você fazer contra o gato sauditante se você não descreveu justamente o tal do pulo do gato. Bom, mas aí tem uma outra questão aqui. Em determinados casos, eu diria até que na maior parte dos casos a manutenção de segredo esterial pode ser mais adequada. Mas como assim segredo esterial? Bom, segredo esterial é tudo aquilo que é segredo, o dono toma conta para manter aquilo em segredo e que tem valor porque é secreto. O maior exemplo que a gente tem é a fórmula da Coca-Cola que inclusive eu uso como exemplo no outro vídeo que eu vou indicar para vocês. Mas vamos seguir aqui adiante. Vamos lá. O que é patenteável? De acordo com a nossa lei a patenteável invenção que... Opa, peraí. Antes da gente seguir adiante ali, né? Vou pedir o Flávio voltar um pouquinho ali o slide dele ali. Peraí. Vamos voltar. Pronto. Só vamos voltar meio segundinho aqui para trás. Pessoal, vocês viram, né? Então, de propriedade que ele diz em lei, confere o seu titular de edifício terceiro, que é diferente de explorar, determinado território que ele diz patente mundial. Por um limitado período de tempo, um dia a patente morre, em troca da inscrição na invenção. Para você proteger a invenção, você tem que escrever a invenção. E aí, na maior parte dos casos, vale a pena você manter segredo. E aí, mais do que ficar mostrando outro vídeo, vou falar um pouco com vocês agora sobre que história é essa de segredo industrial, né? É o seguinte, pessoal. O que é segredo industrial? Segredo industrial é tudo aquilo que é segredo. O dono não toma conta para manter o segredo e tem valor que decorre daquilo ser segredo, né? E o maior segredo industrial mais famoso do mundo que a gente tem, né? É a fórmula da... É isso, né? O pessoal fala a fórmula da Coca-Cola. Eu falo, então... Pois é, né? Qual que é o vantar segredo industrial? Segredo industrial, ela... Você não tem que depositar. Enquanto for segredo, ninguém vai poder fazer aquilo ali, né? Vou falar que é igualzinho. E... Então, assim... Ele não tem que depositar. Enquanto você não revelar o segredo, ele segue como segredo e não morre nunca. Não tem essa história de espirar o segredo industrial. Segredo industrial, enquanto for segredo, é segredo. E aí você pode ter a conjugação das duas coisas, tá? Patente de invenção para aquilo que é mais aparente, tá? Algo como tampinha, tem pininho, tem orelhinha, tem cavadinho na base da tampa, legal, tá na minha patente. Agora, qual que é a composição do plástico exato que a gente usa para produzir essa tampinha para ela não empenar, por exemplo? Segredo. O nosso molde é de gaveta, de extração forçada, como que funciona? Segredo. Por quê? Esses são itens, né? E mesmo se um dia eu pegar alguém, né? Que tem uma outra tampinha no mercado, e aí como é que eu vou comprovar que a tampinha dele tem a mesma composição que a minha tampinha em termos da mistura do polímetro, por exemplo? É muito difícil. No mundo agro, né? Aproveitando aí, que a gente está em Três Lagoas, né? O mundo agro é importante, né? Então, formulações de defensivos agrícolas, né? Aquela composição qualitativa às vezes até está numa potente. Agora, o método exato que você produz, como que você estabiliza a escala industrial e tal, normalmente você mantém segredo, tá? Eita, a vida, hein? Caiu a minha energia elétrica aqui. Vocês sabem me ouvir? Peraí, câmbio. Eu estou escutando você. Dá para ver o que é normal. Só ficou um pouco menos clara a tela, mas dá para ver e ouvir. Eu ouvi vocês, tá, pessoal? Eu vou pegar um fone de ouvido. Mas acabou a energia elétrica aqui, onde eu estou. Está incrível, né? Bom, deixa eu fazer uma coisa aliás, vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo agora, porque é o grande problema que se cair a energia elétrica aí eu não consigo mais fazer a transmissão. Deixa eu fazer uma pergunta para os meus amigos professores. Quando a gente faz retransmissão aqui do do YouTube, não dá para fazer a transmissão direta da do áudio também, direto do vídeo, porque aí realmente não preciso ficar colocando na frente da minha caixa de som, né? Por exemplo. Configurações. Excelente. Não, acho que não tem mesmo, né? Um gol. Deve ter algumas respostas da mãe. Pessoal, vocês seguem me ouvindo? Estou ouvindo aqui. Sim, normal. Obrigado. Obrigado, valeu. Tá, então vamos torcer para que não aconteça mais essas quedas de energia aqui onde eu estou. Espera aí, vamos voltar aqui o meu capítulo que é normal. Beleza, pessoal. Desculpa, tá? Mas a conexão é complicada quando começa a oscilar. Tá, beleza? Então, pessoal, eu estava falando então da questão do segredo industrial, né? Eu acho que vale a pena, de repente, algum colega aí tem algum exemplo legal de segredo industrial para falar? Eu tenho um que é bem prático, tá, pessoal? Como a gente mantém segredo industrial? Alguém queria fazer algum comentário? Ninguém? Tá, eu vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Se alguém quiser, me interrompe aqui, tá? Eu não estou vendo mais vocês. Aliás, deixa eu voltar para a tela que eu vejo vocês. Aliás, ah, tá aqui. Pessoal, dá um exemplo. Tem um colega meu que ele é dono de restaurante e ele é um super criador lá de receitas, né? E aí, o que acontece? uma vez aconteceu de ter um funcionário dele que pediu a conta e foi trabalhar na concorrência. E a concorrência dele começou a fazer um pudim que ele produzia igualzinho dele. Por quê? Porque o funcionário sabia fazer o pudim, né? E aí, ah, dá para acusar o cara, diz daquilo, tal. Cara, você for pensar, né? Você fala assim, cara, por causa do pudim, tal, diz daquilo, cara, quem vai ganhar dinheiro se eu processar o cara vai ser só o meu advogado, né? Vai demorar 30 anos e de repente eu posso até ter uma ação contrária falando que eu estou fazendo um abuso de poder, que eu estou querendo tolher um cidadão a querer trabalhar naquilo que ele tem, né? Aí você fala, pô, hein, mas como é que eu vou ter funcionário trabalhando no meu restaurante e se eles de repente vão pegar, roubar minhas ideias e levar para a concorrência, né? É complicado, né, pessoal? Eu falo, então, tem um jeito bem simples, sabe qual é? Codifica a matéria-prima. Não fala que é fermento daquela marca, não fala que é farinha daquela marca, não fala que você joga bicarbonato ali dentro, né? E nem a etapa que você joga bicarbonato, nem a proporção que você joga bicarbonato. faz uma mistura, né? Coloca lá num pote, coloca a mistura 1. E aí, quando alguém, o seu funcionário, tiver que fazer o pudim, ele vai pegar duas colheres da mistura 1, misturar com três colheres da mistura 2, vai jogar ovo, né? Porque ovo não tem muito como esconder, né? E aí vai. Vocês estão percebendo que dá para, com pequenas medidas, assim, você consegue, pelo menos, proteger uma parte, né? Daquilo que é o seu segredo, né? Então, são coisas, assim, interessantes para a gente ter em mente, tá? Quem trabalha no mundo de produtos naturais, né? Fitoterápicos, etc. Grande parte do que a gente tem fitoterápicos, né? É protegido por segredo industrial. Como que você planta, como que você colhe, como que você extrai, como que você purifica aquilo para ter uma fração, né? Que é uma fração menos tóxica, e assim por diante. Deu para sacar, né? E outra coisa, dá para usar patente e segredo industrial ao mesmo tempo, né? Um exemplo de patente, imagina que não existe panetone, né? E aí você inventa lá um negócio que seja um método de você colocar as frutinhas na massa do panetone e delas não afundarem todas, né? Então, você fala processo de produção de uma massa contendo frutas caracterizadas por a massa na fase de incorporação da fruta ter uma densidade aparente nessa faixa e uma viscosidade nessa faixa porque aí a frutinha não boia nem afunda por tira, né? Legal, eu posso fazer uma patente do processo dessa natureza? Sim, eu posso, né? Daria até uma patente de processo, né? Poderia dar. Mas assim, como é que você vai impedir, olha, eu estou aqui em São Paulo, vocês estão em Três Lagoas, como é que eu vou impedir vocês em Três Lagoas de ficarem usando, né, Edson? Saber que você está usando aí na sua padaria a minha viscosidade e no meu panetone, né? Então, assim, agora, segredo industrial é outra coisa, né? Segredo industrial eu não revelo, não acuso alguém que está usando o meu segredo industrial, né? A não ser que seja um ex-funcionário meu, coisa do gênero, né? Mas, pelo menos ali eu tenho alguma coisa um pouco mais secreta. O ideal, né, se desse para patentear é pão, sim, tem frutinha dentro, sim. Então, pão caracterizado por conter frutinhas dentro, tá, pessoal? Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas ali, se o Edson estiver produzindo pão com frutinha dentro, seja lá onde for, onde eu tenho a minha patente, eu posso falar, dá para eu impedir. Porque aí é do produto, tá? Não é do processo. Agora, processo é bem difícil você provar que alguém está usando. Beleza? Beleza. Valeu, quer ouvir? Oi, Henrique. Oi. Queria te perguntar, voltando lá atrás, o que acontece quando passa o tempo da minha patente, por exemplo, deu aquele tempo lá, qualquer pessoa vai poder produzir o meu produto? Qualquer? A resposta é a seguinte, Kelvin, você deixa de ter o poder de impedir terceiros. O que não quer dizer que todo mundo pode fazer. É uma coisa curiosa, né? Que é assim, você fala, eu não estou entendendo. Espera aí, está complicado esse negócio, né? Você fala, então, a patente confere a você o direito de impedir terceiro. Vou dar um exemplo. A sua patente da cadeira, quatro pés, você tem encosto, você já expirou. E a do Zé, que é com rodinha, ainda está no mercado. Em princípio, quatro pés a cento encosto, em princípio, qualquer um poderia pensar em fazer. Quais são os problemas que tem? Vou dar um exemplo, porque, ó, você tem a sua patente do quatro pés a cento encosto, certo? E aí você descobre que é possível fazer aquilo injetando plástico, né? Mais barato, tal, injetando plástico. Aí você não tem nem processo de cadeira, processo de injeção de plástico, disso, daquilo. Beleza? Aí fala, aquela sua, o seu dispositivo, quatro pés a cento encosto, talvez esteja em domínio público, né? A partir de um determinado ponto. Mas, o de plástico, que é a evolução da sua cadeira, que você mesmo desenvolveu, você pode ter uma segunda patente. Entendeu? Aliás, essa história de ir pegando e fazendo desenvolvimento em cima de desenvolvimento, assim, é uma coisa que é muito comum, que a gente chama até de evergreening, né? Ou assim, eu sempre mantenho uma invenção protegida por alguma coisa ali, patente, diz aquilo. Eu faço uma cadeira melhor que a minha e depois falo que a cadeira antiga era ruim. Obsolescência programada, assim, mais ou menos. Deu, Kiel? Mas, grande parte dos casos, quando a sua patente caiu, se ela era a única barreira patentária, né, aí, ela realmente cai, cai, vamos lá, qualquer um poderia fazer. Vou dar um exemplo para vocês que é muito bom, hein, Kiel? Tá vendo essa tampinha? Tem patente concedida, hein? E em relação à patente, a gente depositou várias, praticamente só uma, a gente conseguiu sustentar em uma boa parte do mundo, certo? Só uma. E aí você vai falar o seguinte, Henrique, quando essa sua patente cair, vai ter mais alguma patente? Kelvin, entre aspas, talvez tenha, talvez sim, talvez não. Vamos usar esse exemplo hipotético, vai falar, não, não tem. Vamos supor que não tivesse. Vai falar, peraí, se não tem mais nenhuma patente, então eu posso. Fala, então, Kelvin, não tem patente, mas tem desenho industrial. E desenho industrial no Brasil pode ter um prazo de vida de até 25 anos. Como assim desenho industrial? Eu vou falar para vocês depois de outras formas de proteção, quando a gente matar a patente, desenho industrial, marca, outras coisas todas, tá? Que são outras formas de proteção, tá? Que também são possíveis. Então, quando a patente dos aqui cair, nosso desenho industrial provavelmente vai durar, esperamos, né? Cinco anos a mais, além da patente. E aí eu falo, então, não, a patente caiu, mas o desenho industrial continua valendo. Por isso que o Edson já perguntou, né? E agora eu repito para você, Kelvin. Sempre pense assim, quando não tem uma patente, quer dizer que aquela barreira não existe. Não quer dizer que nenhuma outra barreira existe. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina. Obrigado pela pergunta também, tá? Me ajuda bastante as perguntas de vocês para eu me guiar e a gente não seguir adiante com muito mais conselho. você vai compartilhar a minha tela, vou colocar aqui meu microfone do lado da minha caixa de som de novo, tá? E agora, a tela inteira, compartilhar, e vamos pedir aqui para o senhor Enzo Zucchi agora, né, que terminou de falar em troca da descrição da invenção, agora ele vai falar um pouco mais aqui adiante. Vamos lá. O que é patenteável? De acordo com a nossa lei, é patenteável a invenção que atende os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Mais um conceito grandão. É patenteável a invenção que atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Vamos lá. Conceito grande, a gente come os pedaços. Bom, em primeiro lugar, novidade. Questão da novidade e novidade absoluta, de acordo com a nossa lei, é nova, toda a invenção que não está contida no estado da técnica. É o estado da técnica, ele é composto por tudo aquilo, tornado acessível ao público, em qualquer meio, qualquer idioma, em qualquer lugar do mundo, antes da data do depósito do patente, com algumas exceções. Em outras palavras, a novidade é novidade absoluta, não é o mérito da invenção. Se você inventou uma coisa, mas alguém já inventou antes e divulgou aquilo, de alguma forma, tornou aquilo acessível ao público, mesmo que você tenha de verdade inventado, você não consegue patentear, porque vai carecer de novidade. Segundo item, atividade inventiva, a atividade inventiva. Pessoal, vamos lá, novidade, né? A gente se volta a falar de atividade inventiva. Novidade, novidade absoluta. Artigo em congresso é anterioridade, publicação, dissertação de mestrado, defesa de doutorado, ali, está na biblioteca também, dados da técnica e assim por diante, tá? Então, tem que tomar um cuidado muito grande, porque aquilo que a gente fala pode ser usado contra a gente, tá? E aí, uma coisa muito importante, grande parte das patentes que a gente tem de universidades, tal, de quem é de Instituto Federal, acaba caindo, por quê? Por falta de novidade em cima de publicações dos próprios inventores, tá bom, pessoal? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Existe uma figura, se chama período de graça, tá? Então, novidade é tudo, né? A invenção, modernidade, são considerados novos quando não estão compreendidos no estado da técnica, tá? E daí? E daí que o estado da técnica é construído por tudo aquilo, tornando-se civil público, por inscrição escrita, oral, por uso, qualquer outro meio no Brasil ou no exterior, tá? Com algumas exceções. Uma das exceções, pessoal, uma das exceções é quando o próprio inventor dá com a língua nos dentes e fala antes da hora, aquilo que o inventor falou ou terceiros falaram em decorrência dos dados do inventor não vai ser considerado como estado da técnica também, ok? Então, é isso, né? Ou, quando o próprio inventor fala, isso não vai ser usado contra ele. Chama período de graça, isso vai ter que tomar um cuidado danado, por quê? Vamos dizer que eu, né, publico lá um material sobre essa tampinha de garrafa que tem pinhinho, orelhinha, cavadinho na base da tampa, tá? E aí o Kelvin, por acaso, sai lá, uma publicação dele no jornal falando o seguinte, né, eu, Kelvin, inventei uma coisa que é fantástica, uma tampinha que monta com bloco de montar comercial, tem pinho, orelha e tal, e a dele é quadrada, bem diferente até da minha, assim, de aparência, tá? Eu falo, pô, peraí, o Kelvin falou aquilo ali porque ele viu lá que eu tinha a minha patrícia, e o Kelvin fala, não, hein, cara, inacreditável, parece transmissão de pensamento, eu não vi a sua tampinha e eu inventei, eu também inventei, ao mesmo tempo, você pode até ter inventado antes de mim, mas eu juro que eu inventei, e aí como é que eu vou provar que o Kelvin publicou aquilo em decorrência dos meus apos? Não tem como, né, e o ônus dessa prova é meu, eu tenho que provar que ele não inventou com os apos, né, então, qual que é o grande problema, né, é que nem sempre é fácil você controlar o que os outros falam em cima daquilo que você falou. É diferente, né, Kelvin, quando eu falo o seguinte, né, se o Kelvin pegasse uma tampa que tem exatamente esse mesmo design que tem aqui, a mesma ranhurinha, tal, etc, seria quase impossível ele chegar naquilo, né, coincidência tamanha, né, pra ele não ter visto, por exemplo, as minhas tampinhas. Ah, outra coisa, né, que pisaria em meu favor, cara, saiu lá em rede nacional num programa de domingo de alta audiência, bombou no YouTube, não sei quantos milhões de views e likes, né, isso seria meu favor, né, agora, mesmo assim, não dá pra eu provar que o Kelvin não inventou por conta própria, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz antes de dar com a língua nos dentes. Aí eu tô olhando a fotinha do Edson, ele e do Kelvin, e eu vou falar, mas, Henry, peraí, esse negócio patente é caro pra caramba, né, pode ser caro pra boa. Como é que eu vou conseguir um parceiro se eu, se eu, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, porque, olha só, se eu contar pra ele o que é minha invenção antes de depositar minha patente, pode ser que ele roube minha ideia. Se eu também, por outro lado, não contar pra ele e fizer uma patente mequetrefe, ou então, nem fizer patente, pode ser, aliás, se eu fizer uma patente muito ruim, pode ser que a patente vai ser tão ruim que não protege minha invenção direito. Então, como que eu faço? Então, normalmente, pessoal, quando você procura parceiro, você não procura parceiro pra sua invenção, você procura parceiro pra desenvolvimento conjunto. Entendeu? É quase que assim, você não vai procurar um parceiro ou uma parceira, né, tendo que mostrar demais, assim, entendeu? Então, assim, né, você vai lá primeiro, né, toma um café, conhece bem, vai morar junto, tal, pra ir depois, pode ser que crie alguma coisa nova lá, tal, né, e aí você vai ter a sua criação. Porque quando você já, né, mostra demais ali pro seu parceiro, pode ser que o parceiro até, né, se aproveite daquela coisa que você mostrou demais e fala, olha, na boa, acho que não vai rolar, você merece coisa melhor que eu, tal, coisa do gênero, né, e aí você fica, muitas vezes, né, mostrou demais antes da hora, ficou na mão, né, ou então vai ficar ali, né, numa situação que você fala, poxa, não precisava ter contado tudo isso pro cara, né, bastava saber se ele tinha condições ou não de investir, né, ou se ele poderia ser ou não, ou se ele, como meu sócio, ou meu parceiro, daria certo ou não. Então, meio que ao contrário, né, primeiro faz a parceria pra depois criar as coisas. Mesmo que você já tenha criado, não vai sair falando tudo, né, cria junto, vê se rola, e aí mais pra frente, aliás, cria coisa em parceria com a Valdo Unite, com o contrato, né, de desenvolvimento, tudo direitinho, pra aí depois você fazer aí um processo de cocriação, ou até mesmo pra você colocar na mesa uma ideia, né, que pode ser um projeto muito mais legal, tá bom? Claro, isso aí, pessoal? Sim. Obrigado, obrigado, Kevin, valeu. Então, tá bom. Então, vamos seguir aqui agora adiante aqui pra os nossos próximos itens, tá? Legal. Primeiro requisito, novidade, novidade absoluta, tá? Tomando cuidado pra gente não dar com a língua, né, com a língua nos dentes. Aí, outra coisa, mas, Henry, não tá publicado no Brasil, só tá publicado na China, por exemplo, tá? Deixa eu falar, o caso de patente é tudo transferido ao público em qualquer país do mundo, em qualquer idioma, tava na internet, tava em mídia física, né, acessível ao público, é considerado, né, como estado da técnica ali, né? Claro que o que é acessível ao público é questionável, uma série de coisas, tá? Mas, de qualquer forma, fica aí a dica, né? Antes de dar com a língua nos dentes, pense em proteger ou pense em procurar o parceiro antes. E outra coisa, né, conta o milagre sem falar qual é o santo, né? Não dá pra eu falar de uma tampinha como essa que vocês estão vendo aqui sem falar o que ela é. Agora, eu tenho o extrato de uma planta medicinal que tem uma propriedade tal. Qual planta, qual fração do extrato, eu só vou contar depois que eu tiver um acordo de licenciamento com o desenvolvimento. Ah, Henry, mas eu tenho um termo de sigilo assinado. Termo de sigilo é muito importante, mas como é que você vai provar que o cara não contou pro cunhado dele, que contou pra sogra, que contou pra torcida do Corinthians lá e tal? Entendeu? Então, assim, termo de sigilo é importante, é formalmente importante, mas na prática não segura quase nada. Tá bom? Beleza. Nós vamos adiante aqui. Então, requisito de patenteabilidade. Não pode ter sido tornado seu ou público. Segundo item, de verdade inventado, você não consegue patentear porque vai encarecer de novidade. Segundo item, atividade inventiva. A atividade inventiva, basicamente, ela não pode ser uma invenção óbvia para um técnico no assunto, alguns daquilo que já é uma questão um pouco mais objetiva, essa história pode ser óbvia pra mim, não é óbvia pra outro, mas vamos lá. Então, tem que ser novo, não pode ser óbvio e, por último, tem que ter aplicação de triângulo. Só um comentário, pessoal, essa história de atividade inventiva, a lei diz o seguinte, a invenção e o modelo de utilidade, aliás, a invenção é provida de atividade inventiva sempre que não decorra de maneira evidente para um técnico no assunto à luz do estado da técnica. O modelo de utilidade não é considerado comum ou vulgar, que aí faz modelo de utilidade, requisito de inventividade um pouquinho mais baixo, comum ou vulgar para um técnico no assunto à luz do estado da técnica. Então, quem é um técnico no assunto é subjetivo, o que é óbvio é subjetivo também. Recomendação que eu dou pra quem quer aprender um pouco sobre o que é óbvio e o que não é óbvio, leia patentes, né, concedidas de grandes empresas no segmento de vocês. a gente vai ver já já como a gente faz isso. Então, leia patentes da Embraer, da Boeing, de outras empresas, sabe, da Caterpillar, seja lá do que for. Tá? Beleza. E aí, por último, aplicação industrial que eu já estava falando aqui é passível de aplicação em qualquer segmento industrial, não é em escala industrial. Necessariamente. A aplicação industrial é basicamente o que pode ser aplicável em qualquer tipo de indústria, não precisa ser em grande escala, não precisa ter piloto, tipo, nada disso. Vamos lá, próximo item aqui, o que não é patenteável. Bom, de acordo com a nossa lei, uma série de coisas não são patenteáveis, então, o que for contrário a moral, os bons costumes, segurança, ordem, saúde pública, algumas tecnologias aqui que são relacionadas a transformações do núcleo atômico, então, tecnologias nucleares, toda ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos, e que mais? Também não se considera invenção nem modelo de utilidade, logo, não são patenteáveis uma série de coisas, e aqui, vamos lá, por exemplo, aqui, item inciso quinto, programa de computador em si, aliás, a gente já falou disso, programa de computador em si, o código-fonte, vamos dizer, a parte de como você redige o software, não é passiva de proteção patentária, aí a gente vai falar de proteção por lei de software, agora, a questão da funcionalidade, como a gente deu ali o exemplo do Uber, ali, daquela patente do Uber, a funcionalidade, sim, é passiva de proteção patentária. Bom, aqui, próximo item, como é o documento de patente, acabei de comentar agora, a gente acabou, vou dar uma interrompidinha aqui, pessoal, essa história aí do que não é patenteada, eu até falei, ah, tecnologias atômicas, não é bem assim, é assim, P, por decorrente de transformação do núcleo atômico, tá, então, por exemplo, tecnologia nuclear, enriquecimento de urânio, você pegar urânio, alquilar ele, né, aí pega, aquilo fica gasoso, você coloca numa ultracentrífuga, faz a separação, né, do urânio, aquilo que é o mais pesado, né, vai ficar mais próximo ali, vai migrar mais rápido para a superfície da centrífuga, o que é mais leve, vai ficar mais para o meio, né, isso não é transformação do núcleo atômico, né, pessoal, é um método físico químico, então, não é porque é tecnologia nuclear que não pode, a transformação do núcleo atômico não é patenteada, beleza, agora, se na transformação do núcleo atômico emite raio gama, por exemplo, ali, o uso daquele raio gama não é transformação do núcleo atômico, né, então, o que eu normalmente falo, pessoal, quando a gente fala de patente, é sempre assim, solução técnica de um problema técnico que seja nova e não seja óbvia, tá, basicamente é isso, tá bom? Legal. Como é um documento de patente, a gente vai ver agora, como a gente define o escopo de proteção também, né, e, aliás, o escopo de proteção e processo de patenteamento, salvo engano meu, eu nem coloquei nesse vídeo, mas eu já abordei isso de uma certa forma com você. Então, vamos mostrar aqui como é um documento de patente, né, e a gente já já vai fazer uma outra coisinha já, tá? Peraí, vamos. Pode ser lá. Pode ver também ali, aqui agora há pouco, aquela patente do Uber sobre o sistema de aumento da tarifa. Aliás, uma coisa bem interessante aqui, né, vocês percebem que na patente americana, não sei se vocês lembram, nas reivindicações, a gente tinha três grandes blocos ali de reivindicações, né, o primeiro é sobre um método de negócio ali para aumentar a tarifa. Então, método de negócio, por exemplo, no Brasil não seria patenteado. Deixa eu voltar aqui, né, se você pegar aqui, vamos lá, aqui, ó, artigo 10, inciso 3º, aqui, ó, esquemas, planos, princípios ao métodos comerciais, financeiros, educativos, então, método comercial, método de negócio, nos Estados Unidos, não tem a restrição de não ser patenteado, aqui no Brasil, sim. Por outro lado, provavelmente, aquela reivindicação número 1 não passaria no Brasil, mas vocês lembram que depois tinha as reivindicações 9 e 17, que eram outras independentes, que eram lá, né, um sistema computadorizado, e aí tinha um outro lá, que era uma, uma mídia, não tendo informações gravadas, coisas do gênero. No caso da reivindicação 9 e 17, daquela mesma patente americana, evidentemente, que não é o software em si, mas se tratava do hardware contendo ali o software embarcado, ou então, há sistemas que funcionam implementados pelo software. Bom, vamos lá, próximos dois itens aqui dessa nossa apresentação é, como eu defino o escopo de proteção de uma patente, e como é o processo de patenteamento. Bom, para não me arrastar muito mais nessa apresentação, e também porque, para ficar falando disso tudo em detalhe, um pouquinho mais complicado, eu deixo indicar para vocês aqui, aquele vídeo que eu já prometi que eu indicaria antes, que é um vídeo que eu gravei há algum tempo, e fala sobre essa história aí de conceitos básicos de patentes, os patentes, tudo o que gostaríamos de conversar, tudo o que gostaríamos de saber, não tínhamos com quem conversar, e aí vai. Então, se vocês virem aqui no Google, digitarem Henrique Suzuki Patentes, vai aparecer aqui, parte 1. Pessoal, vou fazer aqui, vou abrir uma janelinha lá do Google, escreva assim, Henrique Suzuki Patentes. E aí tem um monte de vídeo ali também, não quero ver os vídeos, tomara que não apareçam vídeos aqui, comprometedores sobre o vídeo. Então, patentes, conceitos básicos, basicamente isso que a gente viu agora, aliás, o vídeo que eu indico lá é patentes, conceitos básicos, que tem um pouco disso de tudo, que gostaríamos de saber sobre patentes. Tá vendo? Tá aqui tudo, né? E lá na frente, ali desse vídeo, e aí vai mais pra frente, como é um documento de patente, e aí como eu faço o escopo de proteção, tá, pessoal? De fato, tá? Quando você olha o rebateio, você fica olhando que está muco, que está aqui na frente, que é como eu defino o escopo de proteção. Deixa eu falar um pouco aqui pra vocês, acho que dá pra gente aproveitar que a gente está usando essa nossa dinâmica, e aí eu vou falar disso aqui mesmo. Pronto. Deixa eu puxar dois segundinhos pra cá. Peraí, vamos lá, acho que vale a pena. Todos os elementos caracterizados, então tem que ter lá o sistema de trava, tem que ter lá o tal detalhezinho, e assim por diante. Ok, pessoal. Então, como que eu defino, então, o escopo de proteção de uma patente? Vamos lá. De acordo com a nossa lei, a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos. Bom, na prática, como funciona? Funciona mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui um dispositivo de apresentação caracterizado por conter uma interface de comunicação computador, um controlador de tempo e um apontador laser. Essa patente, ela cobre, ela protege qualquer coisa que seja um apontador laser como isso aqui. Tem o andador de slide, tem o controlador de tempo e tem laser. Se eu colocar uma alcinha aqui a mais, um detalhe a mais, então, além disso tudo ter um detalhe a mais, isso não faz com que o que tem um detalhe a mais pode até ser patenteado, mas ele não foge da cobertura da patente. Por quê? Afinal de contas, um dispositivo que tem mudador de slide, relógio, laser e alça, ele tem mudador de slide, relógio e laser. Bom, beleza, pessoal? Isso aí é o mesmo exemplo que eu dei ali da cadeira, né? Como é que a gente interpreta, né? Dispositivo caracterizado por compreender A, B e C, né? O que é A, B e C? Se tiver A, B, C e D, continua infringindo. Como é que eu faço para não infringir? É o que a gente vai ver aqui um pouquinho para frente. Está claro, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Tranquila? Câmbio rio. Tranquila. Beleza, então. Vamos lá, hein? Está coberto por essa patente. Vamos lá para o finalzinho ali, grafado ali, meio em cor de rosa ali. Qualquer coisa que tenha mudador de slide, controlador de tempo e não tenha laser, não está coberto por essa patente. Tem mudador de slide, laser, não tem relógio, também não tem. Tem só relógio? Não. Tem só laser? Não. Então, é assim, se você está contido no conjunto, coberto, ou definido pelos elementos caracterizantes da patente, está coberto. Se você não está contido, você está coberto. Tem uma situação aqui, que ali do cobre, ali tem a linha 1, 2, 3. Tem aquele A e B no C amarelinho que vocês estão vendo ali. Aquela linha é uma situação um pouco mais delicada, porque não necessariamente quando você elimina um elemento caracterizante, você foge necessariamente da patente. É porque existe uma coisa que se chama doutrina dos equivalentes, ou infração por equivalência, normalmente funciona mais ou menos assim. Quando você tem a substituição de um elemento caracterizante reivindicado por uma patente por alguma coisa que tenha a mesma forma, o mesmo efeito, e a mesma função, dependendo de como estava também, o estado da técnica antes, mesmo que não seja exatamente aquilo que você diria na sua patente, pode ser que, futuramente, alguém interprete que também merecia ter uma proteção, vamos dizer, além daquilo que estava literalmente escrito. eu vou dar um exemplo para vocês, no nosso caso, do nosso apontador, a gente tinha um apontador no dispositivo e a apresentação, tinha uma interface de comunicação no computador, um controlador de tempo e laser. Aí meu amigo Zé, lembra do Zé? Aí o Zé chega e fala, rapaz, esse negócio tem Suzuki aqui, é muito interessante, só que laser dá trabalho, custa caro, e aí o Zé faz uma outra coisa, ao invés de usar laser, porque ele fala, não, laser é feixe de luz, sincronizado, impulso, blá, 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 não, tecnicamente laser é uma coisa bem definida. E aí o Zé vai lá, coloca um LED, umas lentes, uns espelhinhos ali e ele faz o apontador dele que ele fala, o meu não é laser não, o meu é lanterna, lanterna com lente, lanterna com lente não é laser, né? Legal. Aí o que acontece? Aí não é para eu tentar garantir a minha proteção e tentar manter o Zé fora do meu mercado, eu vou ter que convencer um juiz no dia de amanhã o seguinte, né? Que o fato dele tirar no laser e colocar uma lanterna com espelho e blá, blá, é o efeito praticamente o mesmo, né? Então, falando, poxa, os dois têm a mesma forma, os dois são dominosos, os dois têm o mesmo efeito, que é fazer um anteparo reflexivo e refletir a luz. E os dois têm a mesma função, que é apontar. Então, o que acontece, né? Pode ser que eu consiga convencer lá um juiz no dia de amanhã que isso daí, realmente, embora não seja a laser, a lanterna lá do Zé está contida também no escopo do descenso da minha patente. Agora, cá entre nós, né, pessoal? Depender de alguém no dia de amanhã decidir se está ou não dentro do escopo de uma patente é muito, no mínimo, arriscado, não é isso? Então, por isso que comumente quando a gente vai regir uma patente, a gente não escreve assim, laser. Escreve um apontador luminoso ou então um apontador baseado em radiação eletromagnética, como, por exemplo, um apontador infravermelho e uma tela sensível a calor. Então, bate lá no infravermelho e a tela brilha. Ou então, ultravioleta é invisível, mas quando bate na tela a tela floresce. Ou então, laser, lanterna e tudo isso assim por diante. Então, a gente quando redige uma patente, a gente procura ser o mais abrangente possível. Outra coisa também que deve ter ficado claro para vocês é que quanto mais EEE, elementos caracterizantes necessários eu coloco na minha patente, pior. Voltando lá para o nosso exemplo da cadeira. Lembra, que o Suzuki tinha se desenvolvido, inventado e patenteado o dispositivo para aceitar, contendo, quatro pés, o acento e o encosto. E aí quando o Zé quis colocar a cadeira com roda no mercado, o Suzuki foi lá e impediu o Zé de comercializar a cadeira. Pois é. Então o Zé vem, assiste a palestra nossa e fala, agora eu estou entendendo como é o negócio. Quatro pés, acento e encosto está na patente do Suzuki. Ah, eu não preciso de quatro pés, eu preciso só de três pés. E aí o Zé coloca a cadeira dele com rodinhas que tem lá. Três pés, acento e encosto. Rodinha ali, mesmo que não tenha rodinha, ele pode, colocar no mercado. Lembrando que a patente dele com rodinha só serve para ele impedir os terceiros. Ele não precisa de patente para colocar o produto dele no mercado. Aí vem a minha amiga lá, Joana, que tinha feito lá a mesinha, coisa do gênero, ela achei que era interessante, eu quero comercializar alguma coisa que tenha quatro pés, acento, mas eu não preciso de encosto, eu vou comercializar as banquetas da Joana. Certo? E aí a Joana vai lá e coloca a banqueta. Então é mais ou menos por aí, né? Se você tirar um elemento caracterizante de uma patente ou tiver uma coisa que não tem um elemento caracterizante daquela patente, você tem um contorno, né? Bom, lembrando de tomar cuidado com a questão de infração por equivalência e um outro tipo de infração também, que eu acho que acabei comentando com vocês, é infração por contribuição. Aquela história de, ah, eu não venho no cadeiro, eu venho no kit que tem quatro pés, um acento e encosto, mas eu não monto nada. Quem monta é o cliente na casa dele. Você está dando todos os elementos induzindo o cliente a fazer uma contrapassão. Se você pegar um outro tipo de situação, você pode também falar de a pessoa que contribui para que terceiro faça a contrapassão de uma patente, ou infringe uma patente. Olá, pessoal. Até agora, então, nós vimos o que é patente. Beleza, pessoal. Vamos lá, né? Se viu bastante coisa agora, o que é patente, o que é patenteável, o que não é patenteável. Como é o documento de patente, a gente vai olhar um pouquinho melhor agora, e tem a questão de como é o processo de patenteamento, tá? Como já está dando aqui, né, faltando só vinte e poucos minutos para a gente terminar o prazo oficial que eu tenho, e a gente teve alguns contratempos, eu vou fazer o seguinte comentário com vocês. Esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês agora, esse aqui, esse último, tá? Eu vou pegar bem desse ponto que ele está e vou compartilhar a partir do minuto número 42, tá? Que é como é o processo de patenteamento, tá? Então, vocês não precisam estar aqui comigo, vocês vão ter até um vídeo com melhor qualidade, tá? Se vocês olharem, nesse que eu coloquei aqui no link para vocês em 16 horas e 36 minutos, tá? Aliás, 15 horas e 36 horário aí de vocês aí em Mato Grosso do Sul, tá? Beleza. Mas eu queria fazer uma outra coisa com vocês, né? Vou voltar para as nossas perguntas que a gente teve, né? As perguntas que eu tinha são as seguintes, a importância e aplicação de patentes, né? Que ela já viu, em pedi terceiros, quando eu devo pensar, né, uma patente, né? Devo pensar uma patente desde o início, antes do início do meu projeto, porque isso pode me ajudar a entender melhor o cenário tecnológico, saber o que já tem de patente, quem são os jogadores e assim por diante, né? E aí tem os requisitos mínimos para você ter uma patente, né? Então você tem que ter a solução técnica de um problema técnica, seja nova e não óbvia. E uma coisa importante, tá, pessoal, em relação a requisitos mínimos, é que você não precisa nem provar no momento do depósito que a sua invenção funciona. Tem muita gente que fala, como assim não precisa, hein? Não precisa. A comprovação de que ela funciona de fato pode ser feita posteriormente. Tem uma série de peculiaridades em relação a isso, tá, pessoal? Mas tem muita gente que acha que só quando tiver comprovado o produto em escala quase que industrial, que é aí que você vai fazer a patente, né? E a ideia não é essa, né? Você pode ter o depósito da patente, até mesmo a patente concedida, com base na descrição. Para a gente conseguir a patente dessas tampinhas de garrafa que eu mostrei para vocês aqui, não tinha molde, aliás, não precisava ter molde, não precisava ter injeção, não precisava ter produzido milhares de tampas para você depositar uma patente, né? Basta alguém falar, você concorda, eu venho, se tiver pino, nicho, e tiver lá o tal do cavadinho, vai montar uma com a outra, vai montar com bloco comercial? O examinador, olhando para isso, ele fala, ah, concorda, né? E ele não vai nem pedir para você provar que aquilo ali funciona. Ah, mas o lacre funciona bem? O lacre não é o que eu estou reivindicando, meu problema técnico é compatibilizar tanto. Ah, mas no mercado se for sem lacre não vai ter. Questões comerciais não são relacionadas a patentes, nesse caso aqui em específico, né? Porque é questão comercial, não é questão técnica. Aliás, se eu desenvolver um lacre melhor, eu posso desenvolver e depositar uma patente do lacre também, independentemente de ser compatível com o lacre ou não. Tá bom? Pessoal, Oi, Henrique. Oi, Galete. É importante para esse público a gente dar um detalhamento um pouco maior, se você me permite, eu vou fazer uma colocação e você me corrige. Tá. Então, é o seguinte, um conjunto de alunos e professores tiveram uma ideia e esquematizaram uma solução para um problema industrial, mas eles ainda não montaram o produto e nem sabem se ele vai efetivamente ter a resposta que se espera. Uma série de desafios eles ainda vão enfrentar. Sim. Como tolerância dos componentes, verificar como é que funcionaria, potência, uma série de desafios tecnológicos eles ainda vão enfrentar. Sim. Esse produto que está esquematizado tem-se dele uma ideia clara de como ele funcionaria. Sim. E um esquema de como ele deveria ser montado, isso já é patenteável? Sim. Solução técnica de um problema técnico nova e inventiva. A comprovação que vai funcionar pode vir até depois. Isso é importante para todo mundo. Galete, isso é tão importante, mas tão importante, mas tão importante que um colega nosso, eu gosto dele, vocês já sabem quem é, um tal de Henry Suzuki, acabou de gravar um curso que se chama Construção de Patentes Relevantes. Verdade, pessoal. Quer ver? Deixa eu ver aqui se está aqui o vídeo. Não é esse. Não é esse. Aliás, isso é que eu até vou deixar aqui, mas é o seguinte, pessoal, acabei de gravar um curso sobre Construção de Patentes. Vou colocar até o link aqui para vocês. E o que acontece? Isso que você está me perguntando, Galete, e uma série de outras coisas tem que ser levada em consideração quando você vai fazer uma patente. O assunto é tão importante, mas tão importante, que eu vou até dar uma recomendação para quem tiver interesse a mais, eu tenho... vocês aqui no nosso chat. É o seguinte, Construção de Patentes Relevantes, chama o... Construção de Patentes Relevantes, não é? Epa, não era esse. Construção de Patentes Relevantes. Está vendo isso aqui? Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Está faltando... Agora são 3h42 para vocês. Vocês me dão uns dez minutinhos a mais depois do nosso combinado aqui? Não precisa, pessoal. Não precisa me dar, não. Entra nesse link que eu dei. Obrigado, tá, Galete? Mas é... É o seguinte, Galete, eu vou inverter, tá? Tem uma coisa que é muito legal, que eu não queria terminar o dia de hoje sem a gente abordar, tá? O que eu queria mostrar hoje e não queria deixar de abordar? É que esse mundo de patentes que a gente está falando, a gente pode aprender muito, né? Sobre esse universo de patentes sem... Como, né? Sem fazer curso nem nada. Vendo patentes dos outros, tá? E é isso que eu abordo num outro vídeo que eu já mostrei para vocês. Um minuto só. Que é... Deixa eu só colocar... Já está aqui na tela, tá? Um minuto só. Mas eu já vou mostrar. Um minuto só. Que é esse daqui, ó. Esse que eu vou... O link que eu coloquei agora é um vídeo que fala o seguinte, né? Como iniciar a navegação no mundo de patentes mesmo para quem nunca viu uma patente, tá? Beleza. E aí eu vou mostrar para vocês. Então, vou colocar aqui na minha tela. Tela inteira. Né? Compartilhar. E aí eu vou abrir aqui na minha janela e vou colocar agora o outro vídeo. Patentes? Assim, pessoal. Opa, perdão. Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou entrando numa ferramenta gratuita chamada Google Patents, tá? Então, qual que é a gente no Google Patents? A gente entra no Google e escreve assim. Patents.google.com ou escreve direto no Google Patents. Então, nesse meu caso, Patents.google.com. Beleza? A resolução da tela está um pouco baixa mesmo, tá? Legal. Mas dá para acompanhar. .google.com A vantagem disso, tá, pessoal? Eu acredito ali patents.google.com no Google. Ele já abre aqui para mim o Google Patents. E eu vou fazer uma busca bem rápida aqui, simples, para introduzir o tema, que é o seguinte, né? Eu vou digitar o nome de uma empresa que todo mundo aqui conhece. Um minutinho só, tá, pessoal? Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês a partir do segundo, 83, ele está no nosso chat aqui, tá? Então, tudo isso aqui já está disponível para vocês. E tem um monte de outros vídeos também, viu, galera? Pode ficar à vontade para eu ir lá em sala de aula, compartilhar com os amigos também, tá? Beleza, nós vamos lá. Embraer. Então, digita aqui, ó. Embraer. Recomendo que vocês façam isso em casa. Legal. E aqui, fiz uma busca por Embraer, olha só, já encontrou lá cerca de 200 patentes da Embraer, pessoal. Olha só que bacana, hein? E aqui do lado esquerdo da página, vocês estão vendo aqui que até o Google, ele é esperto, ele já descobriu que Embraer é nome de empresa, né? Então, aparece aqui, Embraer, no campo ali, Assigny, Assigny, inglês, né? O titular da patente em língua ingles. Quem está usando o celular, pessoal, vocês provavelmente não estão vendo esse painelzinho aqui do lado esquerdo de vocês. Então, se isso estiver acontecendo, pega o celular ali em cima, né? No canto direito, superior, clica ali naqueles três pontinhos, dá uma descida ali, procura assim, visualizar como computador. E aí, clicando em visualizar como computador, vira ali o celular de lado, vocês vão ver mais ou menos como a janela aqui do notebook de um desktop normal. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui na página do Google, deixa eu já ir direto para uma patente, né? Então, tem aqui, ó. No meu caso, a segunda resposta é sistema de controle de voo. Talvez para vocês apareça outra patente, tá, pessoal? Que às vezes o Google, dependendo do usuário, pode dar um resultado diferente. Mas é o quê, ó? Sistema de controle de voo. Então, cliquei aqui em sistema de controle de voo, abre aqui informações. Então, aqui no topo da página eu tenho título, tenho resumo, descendo aqui um pouco mais, eu tenho descrição, né? O relatório descritivo da patente, as reivindicações aqui do lado direito, e como nós vamos ver em aulas futuras aí, as reivindicações são o coração da patente, onde a gente define o escopo de cobertura, mas, do ponto de vista de informações, eu queria mostrar alguns macetes aqui, umas dicas da cozinha super legais para vocês. O primeiro delas, deixa eu subir aqui. Então, voltando aqui para o começo da página, primeiro passo, né? Download da patente. Se eu clicar aqui em download PDF, olha só que legal. Já baixa a patente na íntegra, no caso, essa aqui é uma patente concedida da Embraer, eu sei que ela é concedida porque ela leva esse códigozinho B, normalmente patente concedida tem o código B, pedido de patente tem o código A, vamos ver isso tudo mais para frente também. Mas, olha só, o que eu queria mostrar para vocês que é o mais legal, né? É que, olha só, com dois, três cliques, usando uma ferramenta gratuita como o Google, encontrei 200 patentes da Embraer, cliquei em uma delas, tem acesso até ao PDF aqui na íntegra, né? Com direito a título, resumo, relatório descritivo, lá na frente desenho e uma série de outras coisas mais. Mas deixa eu voltar aqui sobre essa história do universo patentes, vou mostrar umas coisas bacanas para vocês também. Uma das coisas bacanas que eu queria mostrar para vocês é que, a partir de um único documento de patentes, eu consigo encontrar muitos outros. e, usando aqui o Google, a dica da cozinha que eu queria dar, número um para vocês, é o seguinte, vocês estão vendo aqui, tem Google Pat, sistema de controle de voo, e aí aparece aqui, classifications. O que é essa história de classification? Uma patente, quando a gente deposita, a gente deposita patente, na MPI, ou deposita em outros países, ela passa por um exame formal, para ver se for a uma que ela está adequada, ela é aceita, então, né? Passou pelo exame formal, ela é aceita, e lá na frente, normalmente, depois de um ano e meio, que é um período de sigilo, ela vai ser publicada. E, nesse momento da publicação, o pessoal aí, dos escritórios, oficiais de patentes, além de colocar o documento no formato adequado, também classifica aquela tecnologia. E a classificação mais utilizada, globalmente, se chama classificação internacional de patentes, que é uma classificação alfanumérica e hierarquizada, que segue, mais ou menos, a mesma lógica da classificação cooperativa, que é o que a gente está vendo aqui no Google, tá? Então, olha só, classificações. Se eu passar aqui, descendo aqui, ó, G05D1676, vocês estão vendo? Se eu passar o cursor aqui em cima do texto, não é no azulzinho, no texto, passei aqui em cima do texto, ele mostra que história é essa de alfanumérica e hierarquizada. Então, olha lá, G05D1676, como que funciona isso? só, G, física. G05, controle e regulagem. G05D, sistema de controle e regulagem de variáveis não elétricas. Descendo um pouquinho aqui, um pouco mais. G05D1, controle de posição, curso, altitude, de veículos terrestres, aéreos ou espaciais, como, por exemplo, pilotos automáticos. Olha só, G05D1, pessoal, é uma classificação de pilotos automáticos de forma geral. Mas, olha só, o sistema de classificação é tão bacana que ele vai mais a fundo. Então, G05D1, 04, taxa, controle da taxa de altitude ou profundidade, mais especificamente, 607 aqui, né, adaptado para aeronaves, mais especificamente, 653, adaptado para a fase de decolagem ou aterrissagem. Mais especificamente, 676, que é o que a gente tem aqui, que é piloto automático para a fase de aterrissagem de avião. Especially adapted for landing. Beleza? Olha só, e o que é bacana, né, dessas ferramentas de busca, se eu clicar aqui em cima de G05D1, 676, o que ele faz? Ele pega aquelas patentes da Embraer que tinham essa classificação. Então, patentes da Embraer com a classificação ali de piloto automático para pousar avião. E se eu apagar a saída Embraer, pego isso aqui, dou um delete aqui, olha só que bacana, pessoal, ele vai encontrar 800 patentes sobre pilotos automáticos para você pousar avião com um clique só. E olha só que coisa mais legal ainda, além de encontrar essas patentes todas, se eu descer aqui para o final da página, ele me mostra, inclusive, olha só, quem são alguns dos principais titulares de patentes que tem essa classificação. E aí aparece Boeing, Onewell e algumas outras empresas. E se eu quiser saber as patentes da Boeing que são sobre isso, eu posso clicar aqui em cima de The Boeing Company e aí ele filtra. Daquelas 800 da Embraer Pedrada, temos 61 aqui da Boeing. Então, olha só, vocês viram que interessante, para quem nunca tinha visto uma patente, olha só, pessoal, está aqui, na nossa mão, Google Patents. E aí eu queria, nessa nossa primeira conversa, meio que criar essa vontade aí no pessoal de, cara, muito legal esse negócio, eu quero dar uma forçada. E eu vou deixar um desafio para vocês, eu vou pedir para que cada um de vocês peguem, entrem aqui no patents.google.com, digitem o nome de uma empresa, digitem até palavras-chave aí, um título aí, um assunto que seja do interesse de vocês, para pegar o gosto, começar a navegar nesse mundo aí de patentes. E, então, enquanto vocês estão aí, ou vocês vão, Fátima? Fátima, vamos lá, né? E o Henrique, nesse vídeo, ele fala, enquanto vocês estão aí, vendo, fazendo as coisas, tal, eu vou aqui, fuçar aqui no meu computador também, eu vou fazer uma busca sobre... Pessoal, é basicamente isso que o Henrique fala lá no vídeo, nesse finalzinho. Mas o que acontece, né? Como a gente está aqui online, eu vou fazer exatamente o que o Henrique falou para a gente fazer lá. Pessoal, vou pedir um favor para vocês. Se vocês estiverem num computador, tal, etc, né? Dá uma entradinha no Google, eu vou compartilhar minha tela aqui agora, com vocês, só para mostrar, tá? O que a gente vai fazer. Entra lá no Google, no Google normal ali, Google.com, deixa eu abrir uma janela nova aqui. janela nova. Peraí. Ah, tá difícil aqui hoje, hein, gente? Nossa senhora. É. Fiquei em algum lugar errado. Ah, pronto. Aqui, ó. Entra lá no Google, escreve assim, ó. Patents.google.com E aí o exemplo que eu dava lá, se vocês quiserem fazer, se vocês puderem fazer isso, no computador de vocês, dá uma entradinha lá no Patents.google.com e escreve assim, ó. Soccer, chute. Tipo chuteira, entendeu? Pode ir até escrever chuteira direto. Chuteira. Isso é uma busca por chuteira, vai encontrar vários aqui, tem coisa até, estrutura áspera para chuteira, da Mizuno, por exemplo. Clico nela. E aí, eu posso ver que tem uma classificação que é de chuteiras, A43B5. Tiro aqui a palavrinha daqui, tá? E olha só, pessoal. A43B502, chuteiras, 6 mil patentes sobre chuteiras. Impressionante, né? E é isso daí que eu tenho, né? Ali, no material adicional que a gente tem, esse que é o material adicional sobre o Google Patents. Nos materiais... Isso é isso, pessoal. O uso de uma ferramenta chamada SpaceNet, que ela faz também um montão de coisas a mais até do que isso que eu estou comendo, que o próprio Google Patents faz, tá, pessoal? Estou voltando aqui para o nosso chat. Coloquei ali, ó, SpaceNet, tá? Identificação, caracterização de parceiros. Pessoal, como vocês percebem, tem muito mais coisa que a gente poderia abordar. Como que eu faço busca, conector booleano, lógica de redação, como que eu faço parceria e tal. A essa altura do capanato, vocês devem estar falando assim, cara, o assunto é legal, mas, cara, quanta coisa tem, né, para a gente fazer. E aí eu vou agradecer o tempo que o Galete deu a mais, pessoal, para mim, e vou entrar aqui naquilo que eu falei para vocês, que era o tal do curso, né, de construção de patentes relevantes, tá, que eu acabei de gravar, ele está no forno ainda, não foi online, vai ter, as pré-inscrições já estão em andamento, é um curso que vai custar 100 reais de inscrições, né, e espero que dê para a gente rodar em todo o Brasil. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela, tá? Deixa eu só tirar aqui. Perdão. Vou fazer ctrl-c, ctrl-v, que eu acho que é melhor, tá? Compartilhar a minha tela de novo. E o pessoal que estiver muito ocupado, tá, pessoal? O que eu vou mostrar para vocês, basicamente, é o próximo vídeo, e depois a gente vai ter um tempinho, né, para quem tiver um tempo a mais aqui, poder, a gente não vê isso daqui. Deixa eu colocar nessa janela mesmo. que é o tal do curso de ação de patentes. Deixa eu pular lá para frente, que eu já vou direto para o que interessa. para a criação de projetos, né, não vai confundir com o Business Model Canvas, do Alexander Osterwalder, que é para outra finalidade. É só o comentário, pessoal, no comecinho desse vídeo eu falo, né, como esse curso foi criado, e comento, né, que esse canvas que vocês estão vendo aqui, chama Project Model Canvas, ele foi criado por um brasileiro, chamado José Pinochi, que era um gênio, né, do projeto, de projeto, o cara criou uma didática fantástica, né, de tirar o chapéu, e ele criou uma metodologia para a gente ajudar a construção, né, organização de projetos. E aí o que foi, né, para mim, o pulo do gato, que caiu a ficha foi eu vou pegar uma metodologia super didática do Kinochi, eu vou tentar pegar um pouco daquilo que eu também, né, aprendi ao longo do tempo, vou tentar compartilhar com meus colegas, né. Então é isso que a gente tem aqui, tá. Vocês vão ver que a tela vai ficar meio pequenininha, que eu vou fazer de outro jeito. Eu vou direto aqui para a gravação dele, vai ficar melhor ainda. Henrique, deixa eu fazer uma contribuição, se você me permite. Por favor. Eu ia sugerir que todos que estão nos escutando, que a gente começasse em paralelo, porque vai ser pelo chat, né. A Mara está aí conosco também, Mara? Sim. É que a gente começasse o processo de sorteio, porque ele é pelo chat. Então, eu vou orientar vocês como fazer o sorteio. Enquanto isso, continuem prestando atenção nas explicações do Henrique, porque o sorteio, quem vai fazer é a Mara, não são vocês, tá. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, tá. Então, a partir de agora, todos que têm disponibilidade para retirar o brinde em Três Lagoas, porque, novamente, a gente não vai poder entregar, coloquem o seu nome no chat, que a Mara vai proceder o sorteio. Beleza. Está ótimo, então. Pessoal, então, assim, vamos trabalhando aí no chat. Aqui eu vou mostrar para vocês, tá, basicamente, como que isso aqui foi construído, tá, e fica tranquilo, porque esse vídeo aí, que eu estou mostrando para vocês agora, é um vídeo que você tem acesso também no YouTube, tá. Mas, fica a dica aí para quem tiver interesse, depois a gente pode continuar o papo para quem tem tempo também, além do nosso horário, tá. ...longas. Vou aqui, então, completar o nosso Project Model Canvas com o conteúdo do nosso curso. Aqui, né. Bom, não se usa, né, bastante conteúdo. Mas, conteúdo, quando é muito grandão, assim, come aos pedaços, tá. Na verdade, a gente tem 13 fatias aqui da nossa pizza, e a gente vai começar digerindo isso tudo, inclusive nessa apresentação introduzida, pelo lado esquerdo aqui do Cândal, tá. Então, no lado esquerdo, tem, né, o primeiro bloco, os primeiros três blocos, eles são blocos da motivação. O que que leva a gente a querer ter uma patente redigida, né, uma patente... Então, temos desde a parte, né, das justificativas, que grande parte das pessoas, o que leva as pessoas a quererem, né, ter uma patente, coisa do gênero. Nesse bloco aqui, a gente vai ver que muitas vezes os motivadores que levam as pessoas a querer a patente, às vezes, porque nem conhece bem como funciona a história de patente. Porque a gente está aqui, né, a gente vai seguir a dívida, não é verdade? Aliás, nesse primeiro bloco aqui, a gente vai ter um passo, né, que até parece, né, pede para sair, né, porque você quer uma patente, né, e vamos nos desafiar a gente poder responder, né, com convicção, porque, afinal de contas, a gente quer uma patente. Aqui é aquela história, né, o custo está caro, tem que estar fora, nossa, não sei o que eu era das quantas, mas você quer uma patente, tenho certeza? Legal, né? E as outras coisas que tem esse software? O nosso objetivo, de forma geral, nosso objetivo SMART, né, específico, mensável, atingível, relevante e definido no tempo, depositar pelo menos um pedido patente relevante num prazo de sete dias. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? A gente, depositar uma patente relevante num prazo de sete dias, todo processo de missão já tem que ter vindo, né, não é assim? Você inventar uma coisa e vai depositar a patente aqui, a gente está partindo do princípio, a gente vai ter feito a nossa lição de casa, ter construído a nossa invenção, levante antes. Não se preocupe, porque, inclusive, nesse curso, nós vamos falar sobre construir invenções relevantes também, não perca os próximos episódios. Mas vamos voltar aqui a ser o bloco aqui, da primeira luna, questão dos benefícios. Então, patentes podem trazer uma série de benefícios pra gente, se na primeira coluna que a gente tinha no primeiro bloco, a gente ia se desafiar, será que é patente mesmo que a gente tem? Nesse bloco aqui dos benefícios, a gente fala, bom, já que é patente mesmo, então, como que a gente pode fazer, construir a nossa patente pra que esses benefícios possam ser ainda maiores? Seguindo aqui adiante, né? Dentro do campus, né, o segundo conjunto de blocos que a gente... Fazer um comentário, tá, pessoal, quando a gente fala desses benefícios, já que é pra fazer uma patente, né, fazer uma patente que tem a gente abrangente, probabilidade de ser concedida, e tem um monte de outras dicas à cozinha, né, e aí tem que entrar lá mais a fundo, né, pra estudar mesmo. A gente tem é o quê? Então, o primeiro era o porquê, agora o quê? Então, o produto que nós queremos, né, o nosso pedido de patente relevante depositado, por exemplo, no IPI, e se a gente quer um pedido de patente relevante, a gente precisa saber inclusive, né, o que gostaríamos saber sobre patentes, não que os que a gente vai falar um pouco aqui nesse bloco de produtos, principalmente pra quem não está acostumado no universo de patentes, a entender um pouco melhor como funciona a prática toda de patentes. Pra quem já conhece esse bloco que eu comentei com vocês é exatamente o que a gente viu hoje, né, tudo o que gostaríamos saber sobre patentes, a gente quer pensar e esses materiais que a gente viu hoje fazem parte daquele negócio, né, pra quem não conhece muito bem patentes, vale a pena dar uma paradinha pra pensar em tudo. Esse provavelmente vai querer pular direto pro próximo bloco que é o bloco dos requisitos, né. Então, a gente quer uma patente relevante? Sim, tem alguns requisitos, né, ela tem que ser tecnicamente e formalmente bem redigida, né, aliás, o pedido de patente tem que ser tecnicamente e formalmente bem redigido. Ela tem uma série de características, tem que proteger uma invenção relevante, acabei de comentar agora com vocês, né, então a gente vai conversar bastante nesse bloco. Talvez um grande diferencial que esse curso tenha é que a gente não vai trabalhar simplesmente em redação de patentes, a gente vai trabalhar dois, três passos antes, né, desde o processo de concepção, a criação objetivando ter uma patente relevante. Legal? Beleza. Então, tem algumas características, né, da invenção relevante, o pedido de patente tem que ter uma boa probabilidade de produção tem que estar em mente estratégica ou seja, na empresa, né, a linha estratégica e a estratégia da empresa é boa, né, evidentemente que não pode custar aos olhos do cara. Nesse bloco aqui de requisitos, assim, né, como a gente teve ali no bloco de benefício, a gente vai ter várias dicas da cozinha, assim, como a gente pode, né, trabalhar para que a patente seja mais consistente, não seja tão cara, seja relevante do ponto de vista da estratégia da nossa empresa também. Legal? Beleza. Seguindo adiante, na próxima coisa, a gente tem a coluna do quem, né, então, desde os stakeholders de fatores externos até a equipe, né, que é o pessoal de dentro de casa. Então, stakeholders, fatores externos, a gente fala um pouco sobre como lidar com os sócios, família, investidor, vamos falar bastante sobre o ambiente competitivo aqui, nesse bloco aqui, né, a gente está considerando uma patente relevante no ambiente competitivo, então a gente tem que entender também bastante a competição, vamos falar sobre outro assunto muito importante aqui na questão das anterioridades. Na anterioridade, grande parte das patentes acabam não indo a gente por conta, né, de a gente encontrar anterioridades, traem informações relevantes, vamos colocar em xeque a nossa patente. Aí é a questão também de conhecer um pouco mais do perfil dos examinadores do MPI, por exemplo, né, de conhecer que são examinadores, um pouco mais sobre examinadores, analisar a nossa patente, né, eu até brinco, né, eu falo assim, né, examinadores de patentes, quem são, o que comem, como se reproduzem, né, bom, pessoal, a gente vai falar um pouco de como são, como se formam, essa história de o que eles comem, como se reproduzem, eu vou deixar para que outros colegas falem em outras oportunidades, tá bom? Mas vamos lá. Seguindo aqui, né, em relação à equipe, a gente vai falar também da equipe interna. Beleza, pessoal, como eu comentei para vocês, tudo que a gente está vendo aqui, né, está gravado aí em vídeo, a gente não precisa ficar pegando o nosso tempo síncrono, né, para ficar falando isso tudo que a gente pode ver por conta própria, né, deixa eu voltar aqui para a nossa, para a nossa tela, né, e aí, né, beleza. Então é isso, pessoal, para uma conversa como hoje, né, a gente está aqui há duas horas exatamente, né, em conversas, espero que vocês possam ter tirado algumas das dúvidas que vocês tinham, a gente tinha algumas perguntas, né, aqui hoje, que é a importância de aplicação das patentes, quando eu devo pensar em uma patente, quais são as informações que existiam para propor uma patente, né, então eu imagino eu que, óbvio, né, em duas horas a gente vai conseguir cobrir tudo isso, mesmo porque muitos de nós nem sabíamos o que era uma patente ainda, né, mas eu acredito que talvez com esses materiais opcionais que a gente tem compartilhado aí, quem tiver interesse em se aprofundar tem bastante material, né, então, espero que vocês tenham gostado, fique ao que a disposição para quem tiver mais alguma dúvida, algum comentário, tá bom? Mas, por hoje, Galete, eu acho que era o que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigado. Nós agradecemos muito a palestra que o Henrique se dispôs, agradecemos o tempo que ele dispendeu aí para a gente, é um prazer muito grande tê-lo com a gente aí, Henrique, e a gente deseja que os alunos se interessem aí e depois entrem em contato com você e vá fomentando aí, eu lembro que quando você faz esses cursos, você roda o Brasil, né, eu não sei como é que vai ficar agora, se você vai fazer esse curso ainda esse ano, se você vai esperar a vacina, como é que as coisas vão se dar, mas contempla a nossa cidade aí no seu cronograma. Galete, o curso é gravado online e com certificado, né, emitido pelo Instituto de Tecnologia Aplicada à Educação, da Unesp, né, então, assim, não tem fronteira. O mesmo curso que o pessoal da capital de São Paulo vai fazer, vocês podem fazer em qualquer lugar do Brasil, tá, e, inclusive, tem a questão, né, a gente tem, vai ter os parceiros locais, né, para a gente poder fazer a divulgação, inclusive, tem até recursos que são reservados para remunerar, né, ou até permitir que o pessoal local possa dar a bolsa de estudos, né, para os participantes da região. Tem muita gente que fala, né, Galete, pô, mas a gente está aqui no Instituto Federal, tem aluno que não tem condição, tal, diz daquilo, né, então a gente fez um esquema, assim, que a cada três inscrições, praticamente, você ganha uma de graça, né, então, acaba sendo meio que autofinanciado, né, e o custo também não é nenhum absurdo, né, curso de mais de 40 horas, com certificado numa organização como o IEP3, né, sair por 100 reais, coisa do gênero, né, é uma forma que a gente tem de também disseminar conhecimento e monetizar, né, mesmo porque, pessoal, eu sou um consultor, não sei se vocês sabem, então, não tem ninguém pagando para eu estar aqui com vocês agora, essa é uma hora de voluntariado, eu não sou um funcionário público que estou recebendo isso, né, ou alguém que é empregado numa empresa e que foi contratado para dar curso para vocês, eu sou um cidadão brasileiro, assim como qualquer um de vocês, que decidiu pegar uma tarde no meio da semana, durante, a toda tarde, porque para você fazer duas horas de workshop, você tem que parar toda tarde, né, e aí reunir o material, juntar as coisas, parar tudo que estava fazendo para a gente fazer. Galete, assim, o que eu posso te dizer é que, espero, né, que quem esteve aqui conosco aproveite, que vocês, professores que estiveram conosco, não precisem de mim para um próximo evento como esse, Galete, você percebeu, a quantidade de material que já tem gravado é enorme, né, lógico que é mais confortável e é mais legal para todo mundo pegar alguém, né, que tem um perfil, sim, né, diferente, alguém de fora para fazer, mas não dá para a gente fazer isso para todo o Brasil, né, para vocês terem uma ideia, a gente, no máximo, teve de pico aqui 25 participantes, né, e a gente tem que saber otimizar nosso tempo também. Mas legal, pessoal, espero que vocês tenham curtido, né, pode pegar esses links, compartilhar com os outros colegas também e fico aqui à disposição. Perfeito, Henrique, muito obrigado, e a gente vai mantendo mais contatos aí no futuro. Mas eu falei para você rodar o Brasil porque às vezes é legal, a gente já está carente de se ver, assim, né, de ter um pouco mais de contato pessoal, né. Ah, é verdade, mas aí quando eu for, Galete, não vai ser para ministrar curso, não tem sentido. Esse curso, vocês perceberam, pessoal, a quantidade de conteúdo que tem, não dá para em duas horinhas a gente fazer alguma coisa e sair daqui, assim, aprendendo alguma coisa. Deu para a gente tirar umas dúvidas ali iniciais, mas é muita coisa. Esse tipo de conteúdo você demora um mês para você digerir. Então, assim, não tem atalho, né, Galete? E aí o que eu espero é que as pessoas, a partir do momento que já têm experiência, quando a gente for conversar, não é para apresentar conteúdo. Horário síncrono é muito importante. A gente poderia ter, eu pego duas horas para tirar dúvidas das pessoas que já tinham estudado esse material, né, para a gente fazer. A gente tem muito que aprender ainda, pessoal, a gente tem que aprender e aprender ainda, né. Mas agradeço aí a oportunidade de mais uma vez estar com vocês, tá bom? Galete, são quatro horas e onze minutos aí na capital, aliás, na capital federal do Brasil, já são 17h11, né, no horário aí do Mato Grosso do Sul, são quatro e onze. Eu estou vendo que vocês têm outras atividades, né, desejo um bom evento para vocês todos e espero que vocês, que eu tenha agregado alguma coisa, quem assistiu aqui, pega qualquer um desses vídeos, se quiser deixar algum comentário lá, sugestão de melhoria, sempre vai ser bem-vindo, tá bom? Obrigadão, pessoal. Nós te agradecemos, Henrique, muito obrigado por tudo e a gente vai conversando. Valeu, estou me desconectando aqui no canal. Tá bom? Valeu, até mais. Pessoal, Galete, você vai fazer alguma observação, senão eu vou transmitir o sorteio. Pode transmitir, pode transmitir, muito obrigado. Pessoal, vou só conferir aqui os nomes que foram colocados lá. Kelvin Meira Barbosa, Edson Bortolotto, Isabela Medeiro Marques Dias, Christian Luz Pelissari de Oliveira, Juliana Camila Fischer Carnop, Laysi Greco. Mais alguém tem interesse em participar do sorteio e se compromete a retirar no Campos Três Lagoas? Bom, já que ninguém se manifestou, eu vou fazer o sorteio. Juliana Camila Fischer Carnop. por gentileza, Juliana, você encaminha para a gente no e-mail fcp.tm arroba ifms.edu.br rgcpf seu nome e telefone para que a gente possa ter contato para poder fazer esse cadastro e agendamento para retirada do prêmio do sorteio. tudo bem? Bom, Galete, se quiser finalizar. pessoal, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço muito o apoio essencial que a Mara nos deu, o Henrique já se despediu da gente e espero de alguma maneira que isso seja uma semente para vocês depois se interessarem para o tema. O Instituto Federal dispõe um núcleo específico que vocês podem entrar em contato, tirar dúvidas, que é um núcleo especializado onde tem um advogado lá na reitoria, tem um pessoal especializado em patente que o Henrique já presta consultoria para alguns para o Instituto em algumas situações. Então, eu acredito que vocês podem começar aí um processo e que isso seja só o pontapé inicial. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado a Mara, em especial e todos os outros que colaboraram e como vocês estão ouvindo esse somzinho de fundo, eu estou como monitor de outro curso que eu preciso me dedicar a ele agora. Um abraço a todos e até mais. e aí Obrigado.